Bem, bom dia a todos e a todas. Obrigado aqui pela presença. Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão do Cúmprase. O nosso tema de hoje é a discussão sobre o projeto de lei 5742, que determina o tombamento por interesse histórico e cultural do conjunto arquitetônico composto pela chácara Conde Modesto Leal e do primeiro Instituto Pasteur, localizado em Laranjeiras. Bem, então, antes de mais nada, vou compor a mesa para darmos início aos nossos trabalhos. Então, chamo aqui para compor a mesa o Marcos Vinícius Seixas, presidente da MAU, Associação de Moradores e Amigos de Laranjeiras. Chamo também para compor a mesa o Bertrand Rigaud Müller, coordenador da Maralice. São as associações de moradores que, no fundo, tiveram a iniciativa de fazer a proposição que foi por nós encampada. Chamo para compor a mesa o doutor Eduardo Gussem, advogado da BAIT. Eu conheço o doutor Gussem há muitos e muitos anos. Ele foi procurador-geral de justiça aqui do Rio de Janeiro, chefiou o Ministério Público. Estava acostumado com ele, até em outra situação. Eu é que ia em cima dele para em cima dos poluidores, desmatadores. Então, já nos conhecemos de outros, de outras, de outras leads. Chamo também para compor a mesa a Ana Cristina Carvalho da Silva Santos, diretora-geral do NEPAC. Está aqui presente. Agradeço aqui pela presença. O NEPAC tinha uma dificuldade. A gente insistiu aqui. Vocês estavam com outras atividades hoje. Eu agradeço mesmo muito vocês terem feito esse esforço extraordinário aqui para estarem presentes. Também chamo a Laura de Biasi, diretora do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Está aqui presente entre nós. E... Está faltando aqui. Representando o Instituto dos Arquitetos. Não. Noêmia Barradas não estava aqui na minha lista aqui, mas representando o Instituto dos Arquitetos aqui do Rio de Janeiro. Também agradeço aqui pela presença. Então, vamos aqui definir rapidamente aqui as nossas regras, as nossas regras da audiência. Bom, primeiro eu quero esclarecer a todos vocês que eu tenho muita experiência em audiências públicas. muito. Hoje mesmo já fiz uma aqui no mesmo local, aqui nessa mesa, um tema completamente diferente. Era a discussão do amianto. Estávamos aqui com a Fiocruz, a Breia, que são os expostos ao amianto, e as pessoas da área da saúde. É uma lei antiga. A gente está discutindo o cumprimento da lei e outras consequências que não vale a pena aqui aprofundar. Eu também conversava aqui com o Dr. Gussem que eu aprovei mais de 200 leis, nunca elas foram aprovadas exatamente da forma que eu propus. Todas tiveram sugestões das audiências públicas e depois das comissões. E assim é, são 70 deputados, cada um tem uma posição, mas todos têm o mesmo peso, são representantes do povo e a gente tem que acostumar a lidar com as diferenças. Muito bem. Então, nós vamos ter a apresentação do projeto. Então, as duas associações que propuseram o projeto, eu, no fundo, o subscrevo e o defendo, o projeto está tramitando, está na Comissão de Justiça, da qual também sou titular. Eu mesmo pedi para assustar, porque é sempre bom uma audiência pública, as sugestões que a audiência pública trouxer, pelo menos as que forem consensuais ou semiconsensuais, podem ser incorporadas nas comissões através de emendas de plenário. Assim é o processo legislativo, democrático. Bom, depois nós vamos ter a empresa, ela está representada pelo seu advogado. O doutor Gusen disse que também tem um vídeo. Eu expliquei que tem o problema do tempo, mas ele vai administrar. A ideia é que a gente tenha nessa primeira rodada um tempo mais curto, para depois, com as perguntas e questionamentos, as pessoas da mesa, sejam os representantes da empresa, também do INEPAC, dos arquitetos e das próprias associações poderem responder, porque o que dá graça em uma audiência pública é ter o contraditório. Se você faz exposições muito longas no início, você acaba matando um pouco o debate necessário. Bem, então, a empresa vai ter ao mesmo tempo que as associações, digamos que cada um tenha cinco minutos. Então, o doutor Gusen tem cinco minutos e pode passar mais cinco minutos do vídeo que a empresa preparou. O vídeo teria 15 minutos, ele vai ter que administrar para dar nos cinco minutos, para a gente não ter um tempo excessivo. Logo em seguida, os outros componentes da mesa, que, por sorte, são mulheres garantindo uma cota bastante razoável, não, praticamente a metade, vão ter também o direito à palavra e, ao mesmo tempo. Em seguida, nós vamos abrir para intervenções mais curtas das pessoas que estão aqui, podem ser para apoiar, para contestar, para complementar, como bem entenderem, não há nenhum tipo de limite em relação a isso. E nós vamos anotando aqui as sugestões, também não acaba isso hoje, podem outras sugestões chegarem também, durante a tramitação, estamos também acostumados em relação a isso. Eu só daria uma... um último complemento inicial, antes de passar para as associações, em seguida para a representação da empresa, dizendo o seguinte, por coincidência, eu moro no bairro há muitos anos, mas é realmente uma coincidência, porque a gente está discutindo casos semelhantes ou diferentes no Horto, na Tijuca, em várias regiões. E nós, claro, temos uma preocupação com a questão do impacto de vizinhança, é sempre uma discussão, eu conheço muito bem o bairro, moro lá praticamente desde sempre. E outras questões são as questões climáticas também, nós vimos recentemente em Petrópolis, em Paraty, em Angra e outros estados, desastres, e que tem relação com as mudanças climáticas, mas também tem relação com o uso do solo, questão das encostas, do desmatamento. Eu, por acaso, era secretário de Estado do Ambiente, em 2011, quando houve aquela primeira desgraça, primeira não, uma das desgraças em Petrópolis, e nós providenciamos, com recurso do FECAM, o mapeamento de risco de todos esses municípios, depois os planos de contingência que foram feitos, isso foi colocado no orçamento, e depois nós verificamos nos orçamentos de 2020 e 2021, que as seis medidas das propostas foram feitas apenas em 2020, em 38%, em 2021, em 41%. Ou seja, essas medidas que implicavam em reflorestamento, relocação de habitações em locais completamente vulneráveis, que foram feitas, dragagem de rios, desobstrução dos canais de drenagem, que essas questões, 400 milhões, deixaram de ser investidos nessas ações em todo o estado do Rio, em 2020 e 2021, do orçamento já aprovado. Depois disso, botar a culpa em São Pedro é muito fácil, as pessoas deixam de tomar, Vinícius, deixam de tomar as medidas. Produto, no caso do mapeamento de risco, foi a geologia do estado, com o apoio da COP, que fez detalhadamente, os planos de contingência já são um desdobramento do mapeamento de risco. Então, depois que tem tudo pronto, orçamento, se deixa de fazer, tem uma desgraça, aí isso é culpa de São Pedro. Aí também, coitado de São Pedro, ele não está aqui para se defender devidamente. Então, a gente tem essas preocupações todas, a questão do clima, a questão da vizinhança e várias outras questões que serão apresentadas. Então, sem mais delongas, nós vamos passar para os representantes das duas associações que são os verdadeiros proponentes do projeto, que, aliás, está recheado de vastos anexos, fundamentando essa posição. Qual de vocês vai começar? Marcos Vinícius, obrigado pela presença, pela proposição. Sei que você já tem também uma baixa assinada com muitas pessoas, bom, de alguma forma, apoiando o projeto, a preocupação das duas associações. Você tem a palavra por cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde, Mink. Tudo bem? Opa, não sabia que você estava aqui, camarada Valdeque, Carneiro, deputado. Eu estou em trânsito, mas estou por aqui. Você está acompanhando. O Valdeque também é morador de Laranjeiras, é também morador e esteve conosco em algumas dessas discussões, ele está acompanhando a audiência pública. Que bom, Valdeque. Valdeque sempre está indo para o interior, andando de um lado para o outro. É incansável parceiro meu em várias leis sobre educação. O Valdeque preside a Comissão de Ciência e Tecnologia e é membro da Comissão de Cultura e de várias outras comissões. E, inclusive, é coautor de uma lei nova. Eu nem sei, Valdeque, se você sabe, saiu hoje no Diário Oficial uma lei nova, da qual nós somos coautores do acúmulo das bolsas para as universidades. Então, pode botar no teu currículo aí mais uma leizinha sancionada hoje pelo governador. Está no Diário Oficial. E depois, mais adiante, você querendo intervir a qualquer momento, terá a palavra. Boa tarde, Valdeque. Obrigado. Marcos Vinicius. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Mink, ao qual eu estendo o boa tarde a toda a mesa e aos presentes também. Antes de mais nada, Mink, eu queria te entregar uma parte do abaixo-assinado. Nós temos outras folhas de abaixo-assinado que estão sendo recolhidas ainda e tem mais também o abaixo-assinado virtual, que soma em torno de 4 mil assinaturas em apoio ao projeto de lei de sua autoria que está tramitando. Nós da Amal, junto com a Maralice, e só para dar rapidamente uma apanhada da Amal, a Amal, a Associação de Moradores e Amigos de Laranjeiras, foi fundada em 1979. Então, desde então, sem nenhuma interrupção, ela vem lutando sempre em defesa da qualidade de vida dos moradores de Laranjeiras, dos amigos do bairro e da própria cidade também do Rio de Janeiro. A associação sempre primou por alguns eixos de luta, dentre os quais a questão do patrimônio histórico e meio ambiente. Não só também, segurança pública e por aí vai, mas vamos focar aqui a questão do patrimônio histórico e meio ambiente. A Amal teve lutas memoráveis, como, por exemplo, casas casadas, que está de pé hoje por conta da luta da associação e dos moradores do bairro. Foram anos e anos de luta até que a prefeitura assumisse o imóvel, fizesse não só a reforma, mas a restauração. É de 1889, se não me engano, 87, se não me engano, as casas casadas. Então, ela estava semi-destruída e foi toda restaurada. E hoje a prefeitura tem lá uma repartição que é a Rio Filmes, que está dentro do patrimônio das casas casadas, que não é de muito agrado da associação, porque a gente lutou para que fosse um espaço mais plural. Mas, enfim, tenho certeza que, ao longo do tempo, a prefeitura vai ampliando o uso da casa em benefício de toda a cidade. Não só do bairro, mas de toda a cidade. Tivemos também uma luta memorável em defesa do patrimônio histórico do bairro, que é a Escola Senador Correia. A Escola Senador Correia, o Senador Correia que fundou a escola no século XIX, onde a Princesa Isabel deu aula também, a Escola Senador Correia foi comprada, na época, pela Caarge, era uma escola privada, que fechou. A Caarge, na época, comprou o imóvel e queria construir por detrás do imóvel um prédio, um hospital para a própria Caarge. Inclusive, com isso, eles demoliram parte do imóvel. E é o primeiro caso que a gente tem conhecimento, no Rio de Janeiro, de um imóvel, parte dele que foi demolida, que teve que ser reconstruída com os padrões de época. Então, a prefeitura fez um acordo, na época, com a Caarge, deu um terreno na cidade em troca da Caarge de entregar para a prefeitura o imóvel da antiga Escola Senador Correia, que hoje, para o orgulho de todo o bairro, é a Escola Municipal Senador Correia. Então, foi o primeiro caso onde parte do imóvel tinha sido demolido para a construção do prédio, teve que ser reconstruído e reconstruído com os padrões de época. Então, uma luta vitoriosa da associação e de todo o bairro, de modo geral, a Escola Senador Correia fica na Praça São Salvador. Tivemos também outras grandes lutas em defesa do patrimônio histórico e do meio ambiente, a questão da APA São José, enfim. A APA, que é a área de proteção do ambiente cultural do bairro, o bairro tem uma série de imóveis tombados, preservados e tutelados também, tudo muito fruto da luta. Quando eu falo da associação, não é só da associação, óbvio. A associação não tem o monopólio da representação, nem a dona da verdade, mas é uma luta de todo o bairro, de todos os moradores, de todos os amigos, das pessoas que se engajaram nessas lutas todas. No caso da mansão Modesto Leal, da chácara Modesto Leal, cerca de 10, 15 anos atrás, houve também de novo, houve um movimento também na época da família, da construção de um espigão por detrás do casarão. Na época, o secretário de urbanismo do município era o saudoso Cirquiz. E ele, junto com a associação, quer dizer, participou de umas reuniões com a família, a gente fez até uma visita no local. E a família alegava, na época, que o casarão estava muito difícil de fazer a manutenção do casarão. Por quê? Porque era muito caro, muito difícil fazer o casarão antigo, do início do século XX, final do século XIX. Antes do casarão, já existia uma construção lá. Então, o conde, que tem um título de conde pelo Vaticano, ele construiu o casarão onde tinha essa casa anteriormente. Então, o Cirquiz, na época, a família estava construindo uma mansão no cume do morro, do lado esquerdo de quem está de frente para o terreno, e não sei qual foi o acordo que foi feito na época, enfim, só sei que a família conseguiu construir, terminar a construção e legalizar a nova mansão no cume do morro, e com o fato de que o casarão seria preservado, seria mantido do jeito que está, não ia construir o espigão, e tanto é que o casarão serviu de palco para várias séries de televisão, filmes, casacoro, enfim, uma série de atividades lá. E hoje volta de novo essa história de construção no entorno do casarão tombado, da área tombado, do imóvel tombado, e é um desgaste, de tempos em tempos isso está acontecendo. Quer dizer, por mais que a gente também consiga resolver esse problema agora, daqui a 10, 15 anos, uma nova geração da família vai querer de novo. A gente tem que ter claro o seguinte, e nós temos claro isso, o imóvel é privado? Com certeza, o imóvel é privado. Agora, só pela importância histórica e ambiental e cultural deles, transformou no bem público. Não tem mais sentido se discutir de você simplesmente poder comprometer um imóvel histórico desse porte e, fundamentalmente, com uma área de cerca de 50 mil metros quadrados por de trás de Mata Atlântica, você comprometer e colocar isso tudo em risco por conta de achar que simplesmente pode ser vendido ou pode ser construído no seu entorno para virar um condomínio privado, inclusive com o adensamento do bairro, com mais de 130, sei lá quantos apartamentos. Enfim, o caráter público desse imóvel está mais do que caracterizado pela importância histórica e cultural que ele tem. Esse é o 304. Do lado dele, compondo a mesma ambiência, digamos assim, tem um imóvel que é o número 308 da Rua das Laranjeiras. Um minuto para concluir. Perfeito. Onde funcionou, senhores, para quem não sabe, o primeiro Instituto Pasteur do mundo. Antes mesmo da França, de Paris, ter o seu Instituto Pasteur. Lá foi fundado, foi criado, foi instituído, foi ali o Instituto Pasteur, onde é hoje o número 308, que fica logo do lado. Dom Pedro II mandou seu médico particular para a França, para poder ter a vacina contra a varíola. O médico de Dom Pedro II voltou da França com os insumos necessários e fundou ali, em 308, o primeiro Instituto Pasteur do mundo. Então, se alguém tinha dúvida do caráter histórico, de toda aquela ambiência da mansão, da última chácara de Laranjeiras Modéstia Leal, junto com o imóvel 304, que foi o primeiro Instituto Pasteur do mundo, eu acho que não tem mais dúvida do caráter público que aquilo ali tomou ao longo dos anos. Então, bom, eu me resguardo para... Você pode ir mais adiante. Mais adiante eu complemento. Obrigado. Muito obrigado, Marcos Vinícius, e também saúdo a Mal pelos ganhos que teve no bairro, que não foram poucos, e várias lutas que estão em curso ainda, como a questão do Mercadinho São José e várias outras que estão abandonadas, precisando de um olhar mais carinhoso das autoridades. Passo, então, para complementar também ao Bertrand Muller, que é coordenador da Maralice, na Associação de Moradores da Rua Alice Adjacências, também um dos proponentes do projeto. A palavra é sua. Obrigado pela presença. Obrigado, deputado Carlos Minka. Boa tarde a todos. Sou representante da Maralice, vou falar algumas palavras sobre o nosso movimento. A Maralice não é uma associação constituída, mas somos uma coletiva. Por isso que esse tipo de coordenador que eu tenho, somos organizados... São estante, está com um problema no som, o que é que é? Pode continuar, então. Posso. Somos organizados em grupos de trabalho, nós criamos essa associação há uns cinco anos atrás, e são os moradores do alto da Rua Alice. A parte do alto da Rua Alice tem uma... Os problemas são diferentes da parte baixa, que são prédios, são os casas. E nós estamos trabalhando em várias frentes para melhorar um pouco as condições de vida da nossa rua. O nosso projeto, vamos dizer, o mais emblemático, o mais importante no momento, é a criação de um parque. E por isso que temos muito interesse nesse projeto de tombamento, porque o nosso projeto de parque é bem-sucedido, ele é pouco conhecido ainda, porque estamos trabalhando devagar. Nós criamos o Parque da Alice, que é situado na Rua Alice, número 1000, num terreno que nos anos 80 foi ocupado por uma comunidade. A comunidade se chamava Vila Alice, e por estar instalada dentro da APA São José, ela foi na época do César Main, a prefeitura conseguiu verbo para remover a comunidade, as famílias foram indenizadas, e a área foi replantada. Isso foi há uns 15 anos atrás, e a floresta cresceu com a árvore, vegetação da Mata Atlântica, e a área está praticamente abandonada. Então, nós ficamos preocupados que essa área seja de novo invadida. Há uns dois anos atrás, a nossa associação apresentou um projeto para a secretária e para a SMAC, a secretária de meio ambiente, que protocolou imediatamente o projeto. Foi uma grande surpresa para a gente ver que a prefeitura reagiu de uma maneira completamente diferente do que está sendo feito agora, aceitou o projeto da comunidade civil. Então, nós estamos entrando nesse projeto, primeiro, porque nós temos uma experiência da criação de um parque bem-sucedido. Nosso parque também é uma propriedade privada. O pacto, vamos dizer, que nós temos com a secretaria é a seguinte, a secretaria falou que não temos verbo para construir o parque, para construir os equipamentos. Mas, vocês podem tocar à frente. Temos uma equipe de arquitetos já que trabalha com a gente, já fizeram um projeto para as instalações dos equipamentos necessários. Vai ser tudo construído com material sustentável, porque se trata de uma área que é não edificante. E nós temos uma conselheira jurídica que nos ajuda também a montar o projeto. E a ideia é de propor para os proprietários dos terrenos uma solução que seja válida para todos, para não voltar a uma ocupação, vamos dizer, ilegal, e se beneficiar de um parque belíssimo de 30 mil metros quadrados, que fica na rua Alice. Acontece que esse parque, do lado, vamos dizer, este, tem um muro comprido de 500 metros de comprimento, que é um muro da propriedade modesta e leal. Esse muro começou a tombar, então, o tombamento, caro deputado, já está permitido, que o muro tombou já. Então, é só continuar o tombamento. Então, o nosso sonho na rua Alice é que esse parque, essa chácara da propriedade modesta e leal, seja anexado, anexado forma, vamos dizer, um conjunto único dessas duas glebes, esses dois pedaços de floresta magníficos, num conjunto à disposição do público de uns 60 mil metros quadrados. Eu acho um absurdo deixar isso aqui dentro de uma propriedade privada, sem saber exatamente de que forma vai ser ocupada. Eu acho que os moradores de Laranjeiras merecem esse projeto. Muito obrigado. Beleza. Obrigado a você, Bertrand. Parabéns, então, pela luta vitoriosa do parque, do Parque Alice, eu conheço bem a história. Então, você também cumpriu o tempo. Vamos, então, passar para o doutor Eduardo Gussem, que tem um tempo duplo. E aí pode usar a sua fala e parte do vídeo que tem aí, imagino que já esteja em algum momento pronto para entrar. Então, é um prazer tê-lo conosco, numa situação diferente da que eu estava acostumado antes, que era representando aqui o nosso Ministério Público, aliás, sempre muito ativo. Algumas das lutas ambientais e sociais tiveram aqui bom desfecho, graças à presença quer da Defensoria Pública, que até ontem conquistou aqui um tento aqui na casa, aprovando uma lei importante, quer do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença e a palavra é sua. Uma honra, deputado, uma honra estar nessa casa novamente, uma casa do diálogo, uma casa da democracia, uma casa em que estamos acostumados a convergir e a divergir com elegância. Estar nessa audiência pública hoje sob a presidência de V. Exª para nós é motivo de grande satisfação. E apenas um registro, o deputado Carlos Mink foi nosso Ministro do Meio Ambiente, um ministro que nós temos saudades até hoje, porque o menor índice de desmatamento que esse país já teve foi na época em que o deputado Carlos Mink, na condição de ministro, estava à frente da pasta. Meu respeito, ministro, vou até chamar a V. Exª de ministro. O meu cumprimento especial também ao Marcos Seixas, ao Bertrand Miller e aos demais integrantes da mesa, na pessoa da Laura, da Ana Cristina e da Noêmia. Eu vou ser muito breve nessa minha saudação inicial. Não posso deixar de estender meus cumprimentos ao deputado Valdeck Carneiro, com quem sempre tive uma relação muito próxima, muito respeitosa, por diversas vezes esteve conosco. Tínhamos uma convergência grande em gestão, em administração. Boa viagem, deputado. Siga bem aí. Então, repito, eu vou usar essa minha fala inicial para apresentar o vídeo que nós temos, que eu acho que é extremamente elucidativo. E depois, se for necessário, eu faço algumas complementações. Então, por favor, o vídeo. O Palacete Modesto Leal é um bem histórico privado localizado na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Há 15 anos desocupado, há décadas escondido, e não integrado à paisagem carioca, poucos tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Comprado no ano de 1892 pelo Conde João Leopoldo Modesto Leal e reformado pelo arquiteto italiano Antônio Januzzi, o Palacete se tornou um exemplar da arquitetura eclética. Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, e pertencente ao Conjunto Arquitetônico de Laranjeiras, a PAC pelo IRPH, o Palacete Modesto Leal, nos últimos tempos, apenas foi utilizado para eventos restritos. Hoje, o imóvel e seu conjunto encontram-se descaracterizados, em alguns pontos, em decorrência destes eventos e da escassa manutenção. Além disso, todo o entorno do Palacete se encontra atualmente em estado de degradação, como o Jardim Romântico, que estava aterrado até então. Com respeito e comprometimento à história, a proposta do projeto foi construída com anuência dos órgãos de patrimônio e seguindo os rigores das leis de tombamento aplicadas no local. O projeto tem como ponto de partida o próprio Palacete, mantendo ele com sua configuração de centro de terreno. Em apenas 11% do terreno, os cinco blocos de cinco pavimentos dispostos ao longo da Alameda Central ficam ocultos atrás das edificações tombadas. O Palacete, Arcadas, Viveiro, Cavalarissa e Jardins serão restaurados buscando ao máximo sua originalidade. A área interna receberá um paisagismo contemporâneo com o papel de integrar o novo ao antigo. Haverá um cuidado especial com a encosta que faz parte da APA São José, que terá sua vegetação recondicionada e receberá tratamento de contenção e drenagem. Deste modo, ao final do projeto, o Palacete Modesto Leal será reintegrado à cidade, permitindo que o público acesse e usufrua deste importante cenário da história do Rio de Janeiro. O projeto do Palacete Modesto Leal para nós, lá do escritório, ele é um projeto muito importante. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade histórica por essência, tem uma arquitetura belíssima, uma história fantástica. e o que está acontecendo hoje na cidade é uma intenção de ressignificar os espaços, valorizando, às vezes, os espaços que já tiveram outrora um valor fundamental para a cidade e que hoje estão esquecidos ou até mesmo abandonados. No Palacete, a gente encontrou um ambiente perfeito para essa requalificação, não só do bem histórico, como também do entorno, do bairro como um todo. A gente tem a intenção aqui nesse projeto de trazer um empreendimento que ele valorize o imóvel tombado. Antes da gente tentar trazer a ideia para o papel, a gente busca nossos colegas de patrimônio e de prefeitura, de licenciamento, para entender o porquê do edifício estar listado no tombamento da cidade. Aí sim, a gente começa a avaliar as restrições e os elementos relevantes que a gente encontra aqui nesse sítio. Então, a partir de aí, a gente vai fazer a implantação do empreendimento. A gente já tem, obviamente, um objetivo, utilizar parte do imóvel para uso residencial multifamiliar e parte dele para uso comercial voltado para a rua. A gente conseguiu implantar o empreendimento de forma que o Palacete tivesse toda a sua envolvência, sua ambiência preservada. Nós temos uma alameda que vem desde a rua das Larejeiras até o alto da montanha, totalmente arborizada, que vai separar, vamos dizer assim, os novos elementos construídos ao próprio Palacete. Nós temos o Marcada, Magnífica, nós temos os Veiros e nós temos o Jardim como um todo que está sendo cuidado especialmente para ser requalificado e reformado. A gente, então, procurou implantar os imóveis de forma a valorizar exatamente esses elementos. Então, quando a gente entra da rua das Larejeiras para dentro, a gente tem um grande gramado que está sendo preservado na sua íntegra. Então, o que a gente hoje não vê da rua das Larejeiras vai passar a ver, que é o Palacete e o gramado. Ao lado, a gente tem a alameda e depois dessa alameda que a gente tem a distribuição dos blocos residenciais. Os edifícios propriamente ditos, eles têm 17 metros de altura, um compromisso com o patrimônio. Existe essa restrição que, provavelmente, estamos obedecendo. Só que, eles estão afastados em função dessa alameda, do Palacete, mas, além disso, a gente criou o acesso vertical deles por um piloti. Então, essa alameda, que já tem mais de 20 metros, ela espraia para dentro dos edifícios e traz todo esse jardim para dentro também dos acessos dos imóveis. E aí, essa implantação, ela nasceu no escritório e ela foi abraçada por uma equipe multidisciplinar que está trabalhando com a gente. A gente tem dois paisagistas, paisagistas de todo o complexo, paisagistas específicos do Jardim Romântico, tem a parte de restauro do Palacete e de demais elementos, tem toda uma equipe técnica de suporte para a gente poder fazer um empreendimento que ele funcione para quem mora, mas ele sirva muito bem para quem vive em volta dele também. Tem projetos que a gente parte de uma tela em branco e tem projetos especiais como o caso do Palacete Modéstia Leal que a gente parte de uma carga histórica, de uma carga afetiva e de uma riqueza absurda que é o que a gente tem aqui. Esse projeto ele é especial justamente pela carga histórica do conjunto do Palacete Modéstia Leal, conjunto arquitetônico e paisagístico, riquíssimo. Eu sou morador de Laranjeiras e descobri essa pequena joia que foi encantadora e imaginar esse espaço aberto ao público é ainda mais encantador. Então o conceito parte da preservação, da valorização e da identidade que estão ligadas a essa ambiência, essa experiência que a gente tem aqui e é isso que a gente quer valorizar, preservar e manter no projeto do paisaginho para o Palacete. Essa diversidade de espécies, essa sensação de que você está numa mata, que você vai aos poucos conhecendo as riquezas dos elementos arquitetônicos e paisagísticos que existem aqui é o que vão ser mantidos pelo projeto. A diversidade de espécies na parte... É isso. Essa foi uma primeira apresentação. Fico à disposição. Repito, deputado, a ideia, acima de tudo, é abrir esses portões do casarão modesto leal para que idosos, crianças, a população de Laranjeiras desfrute de um espaço que nunca pôde habitar e conviver. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, doutor Gursen. E a gente deu um tempo duplo de dez minutos para somar os dois tempos das associações. Bom, então vamos passar agora também um tempo de cinco minutos às demais integrantes, quer dizer, as mulheres até agora estão roucas de tanto ouvir, não falaram nada. Então vamos ouvir aqui as mulheres que estão aqui presentes na mesa. Vamos começar com a Ana Cristina Carvalho da Silva Santos, que é diretora-geral do INEPAC. E em seguida vamos ouvir as outras companheiras aqui da mesa. Então, doutora Ana Cristina, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Uma honra estar aqui na casa. muito obrigada pelo convite. Fiz questão absoluta de estar aqui para representar o INEPAC. Nós tínhamos uma agenda muito importante no município de Cambuci, uma ação muito bacana que a gente está fazendo lá, mas eu fiz absoluta questão de estar aqui para esclarecer as dúvidas que vierem a ser arguídas aqui. Com relação ao projeto, o tombamento do INEPAC atendeu a uma proposta da AMAL. Então, até os termos do próprio tombamento vieram de acordo com a proposta da AMAL lá em 1998, é um tombamento provisório. E o projeto que foi apresentado e aprovado foi apresentado em março de 2021 e construído ao longo de todo esse tempo até fevereiro de 2022, foi quando se deu a aprovação por unanimidade, foi construído em conjunto com o proponente, com os membros do SET, que é o Conselho Estadual de Tombamento, com o IRPH. Então, foi uma construção conjunta com várias condicionantes, muitas delas talvez ainda não sejam do conhecimento, porque o texto que eu li que me foi apresentado não contempla o que, de fato, foi aprovado na sessão ordinária do SET. e essas informações sempre estiveram disponíveis. Ao longo de todos esses anos do tombamento, nós, no INEPAC, recebemos várias propostas, nunca recebemos propostas para a criação de parque, mas várias propostas de construção, inclusive de consulado da China, um hospital, um outro empreendimento residencial, que não foram aprovados, não foram aprovados porque não atendiam as regras do tombamento. e nesse projeto não foi o que a gente constatou, que, de fato, todas as condicionantes que foram colocadas, a proposta do proponente realmente atendiam as regras do tombamento e a preservação do palacete e do seu entorno. Muito obrigada pela sua disposição. Doutora Ana Cristina, só já uma pergunta. Sobre esses condicionantes que você falou, eles são acessíveis? Eles são públicos? Sim, sim. Eles já estão publicados? Já estão publicados. A ata assinada, inclusive, pelos membros do SETE já está disponível no nosso site e eu posso disponibilizá-lo aqui, se for o caso. Sim, sim. Eu agradeceria. Inclusive, aqui, eu tenho um resumo das condicionantes. Podia falar sobre os principais? Sim, sim. Vou ler, por favor. Está no site, todos podem acessar. Para não esquecer. Eu já também pediria que nos passasse diretamente, mas pelo menos chamar a atenção daqueles que julguem mais relevantes. Claro, claro. Então, eu vou fazer um resumo para não tornar cansativo por conta do tempo. Até porque está disponível. Exatamente. Um deles, não poderá mais haver desmembramentos ou parcelamentos de qualquer área do terreno. Isso é uma condicionante. A execução das obras de restauração e recuperação do Palacete Modesto e Leal, fachadas da edificação, da cavalaria, seu jardim romântico e demais elementos integrados. Então, todos esses bens serão integralmente restaurados. Esse restauro será acompanhado desde o ponto inicial até a sua conclusão mediante o aceite do INEPAC. Os técnicos do INEPAC acompanharão, como em todas as obras de restauro, que são fiscalizadas pelo INEPAC. Nossa equipe técnica acompanha até o final, até a conclusão e, se for o caso, aprova o aceite, concede o aceite. A terceira condicionante seria a conservação de toda a área é de responsabilidade do condomínio, seja da área florestada, seja da edificação tombada e seus jardins. Então, esse condomínio, ele será a pessoa jurídica que assumirá toda a responsabilidade junto à conservação do bem. As fachadas de todos os prédios serão objeto de aprovação pelo INEPAC, assim como qualquer modificação a qualquer momento. A disponibilização de parte da área do imóvel a ser aberta ao público, essa era uma condicionante também. A sexta condicionante eu achei muito importante, muito bacana, porque é um trabalho que o INEPAC vem fazendo ao longo de algum tempo já, são ações de educação patrimonial. O projeto prevê a publicação de um livro de educação patrimonial sobre o Palacete Modesto Leal, contemplando o contexto histórico, o relatório e registro sobre o restauro que será realizado, a previsão de doação de exemplares do livro para escolas e bibliotecas públicas da região. A convenção do condomínio deverá prever ações de educação patrimonial, tais como atividade regular de visitação guiada para escolas públicas ao bem tombado, desenvolvimento de programas de educação patrimonial com condomínio, manual do proprietário, contendo uma introdução com as informações do tombamento, um breve histórico, as obrigações de cada condomínio e as obrigações do condomínio relativas à manutenção e à preservação do bem tombado, seus elementos integrados, jardins e das edificações residenciais multifamiliais. Antes de dar sequência às outras componentes da mesa, deixa eu só, quebrando um pouco aqui a dinâmica, fazer só duas perguntas bem que me ocorreram aqui agora. Primeiro, se em algum momento os proponentes do projeto apresentaram um relatório de impacto de vizinhança e se entre os documentos que o INEPAC analisou, algum relativo à área de amortecimento da APA São José e à questão da absorção de água pelo terreno com a vegetação atual, ou seja, ligados exatamente à questão de vegetação, erosão e área de amortecimento da APA. esses dois pontos só como prévia, para saber se foram apresentados ou se foi exigido a questão do impacto de vizinhança e a questão da APA São José e da absorção até das águas da chuva. Excelência, com relação a esse estudo, eu acho que a minha área técnica pode explicar um pouco melhor, mas tudo o que foi apresentado encontra-se no SEI, que é o processo sempre esteve público. Tá bom, então vamos dar sequência. Deputado, apenas um breve conhecimento. Sim, claro. Além de advogar para a incorporadora Bait, eu presto uma consultoria empresarial voltada para a pauta ISD, Ambiental, Social e Governança. Ao longo da semana que vem, eu vou entregar à Vossa Excelência um parecer sobre o empreendimento. Tá bom. Então, ele vai a bom... Contempla alguma dessas questões. Contempla todas essas questões. Que eu levantei aqui agora. Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Então, ouçamos agora a... Será que eu estou fazendo confusão aqui? Quem está representando o... o Instituto dos Arquitetos. É que aqui não está aqui o nome. Faltou aqui. Faltou. Mas eu continuo amando vocês. Doutor Noemi Abarradas, por favor, do Instituto dos Arquitetos. Mas eu continuo amando aqui a minha... a minha assessoria, que é muito eficiente, muito trabalhadora. Só hoje é a segunda audiência do mesmo dia. Então, tudo é perdoado. Por favor. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao deputado Carlos Mink e a todos presentes na mesa, especialmente doutora Ana Cristina e Laura de Biasi. É muito importante essa discussão aqui sobre o destino, digamos assim, do Palacete Modesto Leal. Eu acho que a nossa discussão está na questão do mérito. O mérito de empreendimento junto ao Palacete ou o parque. E aí eu fiz algumas observações aqui e foi importante assistir essa apresentação sobre empreendimento. Eu conheço o colega Aníbal Sabrosa e eu discordo um pouco dele. Eu não acho que o empreendimento valorize o Palacete. Eu acho o inverso. O Palacete é que agrega valor a esse empreendimento. Eu acho que é importante a gente ter essa leitura, esse olhar, porque a quantidade de empreendimentos que nós temos na cidade hoje é imensa. É uma cidade, inclusive, que tem um estoque habitacional para a classe média bastante significativo. E aí eu vou colocar apenas alguns pontos aqui que eu acho que é importante a gente tocar, especialmente porque a gente tem aqui na mesa dos mulheres importantes no que toca o patrimônio, a diretora-geral do INEPAC e a diretora, a presidente do IRPH, em relação à legalidade desse empreendimento. Eu tenho certeza absoluta que a avaliação dos projetos junto ao INEPAC e ao IRPH foram feitas com todo cuidado. São instituições importantes, na verdade, órgãos importantes nessas esferas que nós temos, município e Estado. Então, eu tenho certeza quanto à legalidade da aprovação, do olhar, das observações. Mas a gente, quando pensa num bem, um bem que é patrimônio histórico, que é patrimônio cultural, talvez até patrimônio arqueológico, porque nós temos lá reminiscências de um antigo aqueduto, reminiscências de uma edificação primeira, uma edificação primitiva de final do século XIX, a gente tem a questão da legitimidade do uso daquele espaço. E aí vem a questão da proteção tanto do Estado quanto do município. Nós não temos só uma proteção a nível de município, a nível local. Aí eu falo local, bairro de Laranjeiras, que é um bairro que tem uma atividade, uma dinâmica em relação às questões culturais, de extrema importância para a cidade. Então, nós temos esse cuidado, esse olhar que é dado pela associação de moradores, pelos moradores. E, a nível de cidade, esse palacete também é bastante importante, porque ele está nessa área de proteção. E, a nível de Estado, também ele é tombado. A gente tem um duplo tombamento, uma dupla proteção para esse bem. Então, ele é muito importante. Então, a gente precisa dar um outro olhar que é ligado a essa legitimidade do uso daquela espacialidade e a fluição e a possibilidade da população poder estar usufruindo desse bem. Então, eu acho que a gente, a questão da legalidade, da legitimidade, elas precisam conversar nesse sentido. E o outro ponto que eu venho trazer aqui é que, até depois de escutar esse vídeo e também ler o documento que me veio às mãos logo que eu cheguei aqui a essa plenária, é que, em determinado momento, no último item da primeira página, queremos que o conjunto formado pela Chácara e o Palacete se torne um centro educacional e de pesquisa, focado na manutenção e preservação da Mata Atlântica. E eu achei isso fabuloso no sentido que nós temos experiências muito importantes na cidade do Rio de Janeiro no que toca o uso desses bens históricos para centros de pesquisa, centros de educação. Então, aí eu vou trabalhar na dimensão maior, falar na dimensão maior, a gente tem a própria Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista é um local de educação, um local de pesquisa, um local de lazer que não só a população de São Cristóvão frequenta, mas a cidade como um todo e o Brasil e quem vem de fora é de suma importância. A gente tem experiências também importantes de bens protegidos, como a Casa de Rui Barbosa, que é uma instituição pertencente ao governo e que tem a pesquisa, tem o ensino e tem esse uso do espaço pela população da cidade, especialmente do bairro de Botafogo. Mas nós vamos ter também, até próximo do Palacete Modesto Leal, nós temos a Casa Roberto Marinho, de propriedade privada, que também tem esse tipo de uso, que a população pode usufruir daquele bem histórico, cultural, pode usufruir daquele parque, daqueles jardins imensos, o Museu da Chácara do Céu. E eu vou trazer também um outro que é bastante importante, que é um pouco desconhecido, que é a Casa do Bosque, em Campo Grande, aqui na Zona Oeste, que é de propriedade privada e é um local de encontro e discussão de meio ambiente, cultura, história. Então, a gente tem exemplos muito importantes, significativos, que eles precisam ser entendidos por todos nós que estamos aqui, em especial, porque somos pessoas todas, cidadãos interessados nessa questão, para saber qual o mérito que a gente tem em relação ao que é o melhor para o Palacete Modesto Leal. Será realmente um empreendimento que vai ser valorizado tendo nesse terreno, no bairro das Laranjeiras, ou esse bem precisa ser disponibilizado para a população como um parque, como um local que vai ter um uso muito mais abrangente. Bom, é isso que eu deixo no momento e eu vou passar para o nosso deputado. Isso. Então, obrigado, obrigado, Noêmia, cumpriu o tempo aqui, levantou questões pertinentes, lembrou outros espaços culturais, muitos não tão cuidados quanto deveriam ser, nem tão conhecidos quanto deveriam ser. Muito bem, então, vamos ouvir o Valdez. Deputado Carlos Mink? Valdez, quer falar agora? Posso fazer uma saudação breve? Pode fazer uma saudação pertinente, com o mesmo tempo que todos os demais, você que é membro da Comissão do Cúmplice. Morador de Laranjeiras, a palavra é sua, Valdez. Obrigado, meu querido amigo deputado Carlos Mink, que preside esta audiência pública e que é autor do projeto, que é objeto desta audiência pública, que trata do tombamento da Chácara Conde Modesto Leal. Eu quero saudar todos os participantes, mandar um abraço afetuoso ao doutor Eduardo Gussin, prazer em vê-lo ainda aqui virtualmente, e a todos e todas que já se manifestaram, ao Vinícius, o Marco Vinícius dá mal, essa valorosa associação de moradores do nosso bairro. Eu quero, Mink, de maneira muito breve, lembrar aqui um autor que me é muito caro, que é o filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, que tem uma obra importante, entre outras, chamada O Direito à Cidade, quando ele destaca a importância de que os cidadãos e os cidadães pratiquem a cidade, sejam praticantes da cidade, vale dizer, que possam se apropriar dos espaços que são públicos, seja por sua dependência administrativa ou espaços que são públicos, porque tem interesses públicos que lhes atravessam. É evidentemente o caso dessa propriedade, desse logradouro, desse imóvel, que é objeto da audiência, seja por sua importância ambiental, por sua importância arquitetônica, cultural, aqui já se disse agora há pouco, talvez até do ponto de vista arqueológico, e eu como professor, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, quero destacar também a sua importância histórica, particularmente, para a história da ciência do Brasil, tendo em vista que ele sediou o Instituto Pasteur, na sua primeira versão, por assim dizer, antes da fundação do Glorioso Pasteur em Paris, na França. Então, assim, é um conjunto de elementos que justificam que ele seja tratado pelo poder público como uma área de elevadíssimo interesse público e, consequentemente, como os bens culturais, históricos, enfim, são produzidos coletivamente, é justo e necessário que eles também sejam apropriados coletivamente. Alguém já disse, acho que foi o Dr. Gustem, do horizonte de termos ali um espaço que possa ser objeto de visitação, circulação, convivência entre idosos, crianças, jovens, enfim, esse é um destino muito adequado para uma área de elevado interesse público, como eu disse. É muito importante fazer essas lutas, eu sou o autor da lei, mim que sabe disso, que criou as condições para que o Estado do Rio de Janeiro assuma a iniciativa e o controle do mercado São José nas Laranjeiras, é um absurdo que esteja naquele estado de degradação em que se encontra um espaço cultural consagrado, que pode inclusive ser ressignificado para que volte a ter programações culturais e também seja um espaço de economia popular, valorizando a agroecologia, os alimentos orgânicos, enfim, então, essas lutas são muito importantes porque requalificam a cidade e dão a ela um sentido público na mais elevada acepção do termo. Portanto, eu quero aqui me colocar com brevidade, me associando os argumentos que foram aqui declinados e colocar naturalmente o nosso mandato integralmente à disposição, seja nesta comissão e seja em outras que darão parecer, a comissão de cultura da qual sou vice-presidente, enfim, para garantir o tombamento como estratégia importante de preservação, conservação desse patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. A minha saudação aqui, muito breve, Mink, aproveitando que o meu sinal neste momento está bom, um abraço para todo mundo, parabéns pela audiência, contem com o nosso mandato. Obrigado, deputado Valdeck, o deputado Valdeck ele é conhecido aqui e respeitado por todos porque ele estuda os projetos, ele tem uma formação cultural muito sólida, se doutorou na França, como eu, aliás, também, aproveitando o meu exílio, e ele dirigiu o Instituto de Educação da UF, então ele tem uma experiência de gestão e ele participa, ele emenda vários projetos, participa das audiências, da Apareceres, é como eu também, da Comissão de Constituição e Justiça, então Valdeck, obrigado aqui por você ter lembrado historiadores e filósofos que falam da apropriação da cidade, a relação da cidade com o cidadão. Muito bem, então para completar, antes de abrir para vocês todos, vamos ouvir então a doutora Laura de Biasi, que é diretora do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e, portanto, também tem o... Pode, claro, claro. Excelência, eu gostaria de fazer uma correção, porque eu mencionei que a ata está disponibilizada já no site, mas ainda não está, porque a gente não colheu... As atas anteriores não foram ainda assinadas na íntegra por todos os conselheiros, essas atas são assinaturas físicas. Então você cometeu quase que uma indiscrição democrática, ao dizer os condicionantes todos. Isso já está, está consagrado. E eu tenho o número do SEI, eu posso disponibilizar o número caso queiram consultá-lo. Agradeço, posso falar? Pode, pode, para todos. Número 180007 barra 000 547 barra 2021. Beleza. Então, agora sim, doutora Laura de Biasi, diretora do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Obrigado pela presença. Boa tarde. Só fazer uma correção é Laura de Blasi. Ah, desculpe. Desculpe. Diferente. Minha assessoria hoje está querendo me dar uma pequena rasteira. Não, mas eu já estou acostumada a ter problema. Mas então, desculpe. Só, sim, fazendo essa consideração. Bom, boa tarde, deputado Mink, aos demais companheiros aqui da mesa, aos presentes aqui nessa audiência. Eu acho importante a gente estar aqui, mostrar como a gente realiza o nosso trabalho, como a gente se integra com os outros órgãos de patrimônio. O Palacete Modesto Leal é muito caro para nós também, apesar que, no âmbito municipal, ele é somente preservado na APAC e ele também está na área de entorno das casas casadas, que é o bem tombado na esfera municipal. Mas, não por isso, a gente trata com menos importância, é muito caro para a gente. Eu, pessoalmente, eu tenho 30 anos de serviço público e, nesses 30 anos, eu labuto no patrimônio. Eu sempre estive no órgão de patrimônio municipal, desde que eu entrei no concurso. e, assim, tem, pelo menos, que eu me lembro, uns 15 anos que a gente já se depara com projetos para essa área. O último que eu me lembro, então, eram torres horrorosas de 30 metros. Graças a Deus, não foi adiante. Como é de hábito, também, quando há proteção em mais de uma esfera municipal, estadual, municipal, federal, municipal, federal e estadual, que acontece também, a gente tem o hábito de conversar com outra esfera, afinal de contas, a gente está tratando da mesma matéria, para ter um consenso. E foi o que aconteceu nesse caso. Outra coisa também importante é que quem trabalha lá com o IRPH, as empresas, os escritórios, sabe que, antes de apresentar projeto, eles sempre fazem uma consulta prévia para a gente já dar a diretriz de como abordar aquele terreno, aquele imóvel. Então, foi o que eu fiz. Os empreendedores estiveram lá, eu me comprometi a entrar em contato com o INEPAC, a gente fez uma reunião prévia, conjunta, ainda não tinha projeto formalizado, mas, membros do Conselho do INEPAC, membros do Conselho de Patrimônio Municipal, participaram de uma reunião e propuseram, estipularam diretriz e fizeram uma análise prévia conceitual do projeto, ainda não tinha um projeto formulado assim. E, nessa reunião, foram determinados os elementos a serem destacados, o próprio palacete, jardim frontal, jardim romântico, cavalariços, viveiros, as rampas com as arcadas, o eixo central, a visualização do palacete, que hoje está com aquela grade vedada. Então, ao longo de todas essas conversas, a gente foi construindo um parecer, depois dessa reunião conjunta prévia, cada órgão fez sua análise independente, todas essas condicionantes do INEPAC foram agregadas integralmente no nosso parecer técnico, apesar do imóvel, repito, não ser tombado pelo município, e isso foi levado ao Conselho. E o Conselho de Patrimônio também aprovou a proposta e agora estamos na fase de aguardar o projeto executivo e projeto de restauro, enfim, todas as próximas etapas que um projeto desse porte deve contemplar. E também reforço aqui o que a doutora Ana falou, a nossa equipe também tem uma equipe de acompanhamento de obras e essas obras, esse acompanhamento é feito em conjunto também com o INEPAC, como acontece em outros imóveis que também têm o mesmo tipo de proteção. então a gente está aqui, também foi uma aprovação com toda a lisura, com toda parte técnica envolvida, e no âmbito do município se entendeu que esse projeto é um projeto que respeita a ambiência no caso das casas casadas. Mas a gente está aqui à disposição. Isso, seguramente depois serão feitas perguntas para todos da mesa responderem. Então, obrigado doutora Laura de Blasi. Isso, obrigada. Nós vamos abrir aqui a inscrição, enquanto isso eu vou fazer duas breves considerações, eu praticamente fiz a apresentação, mas não me posicionei, vou fazer breves considerações, inclusive de caráter até mais amplo, para a reflexão de nós todos. bem, como falou o doutor Bussain, eu fui ministro do ambiente durante dois anos. Nesse período a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia. Bom, nós criamos ou ampliamos alguns milhões de hectares, é uma escala completamente diferente da escala nossa aqui do Rio, que os nossos parques estaduais maior têm 66 mil hectares. A Amazônia a gente criou parques do tamanho do Rio de Janeiro, praticamente. Então, a gente criou e ampliou parques, reservas extrativistas, fizemos várias operações e também criamos o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, tudo isso ajudou a reverter. Infelizmente, grande parte dessas medidas foram de uma forma ou de outra anuladas ou canceladas. e o que a gente vê hoje é o desmatamento triplicou, os povos indígenas são sob ameaça, o garimpo ilegal contamina os rios, as crianças e a nomane. Uma desgraça que a gente vê, mas nem todo mal dura para sempre, essa que é a verdade. Bom, por que eu falei disso? Não tem nada que ver aparentemente com isso. Mas vamos voltar aqui para o Rio de Janeiro. Também fui secretário estadual do ambiente aqui do Rio em duas ocasiões. O Rio, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não sei se você sabe, Marcos Vinicius, era o estado que mais desmatava a Mata Atlântica nos anos 2004, 2005, 2006. Muita gente não tem noção disso. Então, nós aqui no Rio também criamos ou ampliamos 16 parques ou unidades de conservação. Como? O parque da Pedra Selada na área de Visconde Mauá, o parque da Costa do Sol na área de Búdios, Cabo Frio, Arraial, duplicamos o parque dos Três Picos, duplicamos o parque da Ilha Grande, não vou contar todos, que nem eu me lembro de todos. Mas, além de a gente duplicar os parques, a gente criou o fundo da Mata Atlântica para implementar os parques. Não basta criar um parque de papel, você fica todo contente, mas ninguém nem sabe onde é que está o parque, não tem nenhuma sinalização, uma sede, uma subsédia, uma demarcação, que é colocar os marcos. Bom, contratamos guarda-parques, criamos leis para dar mais recursos aos municípios que criassem ou implantassem parques, a lei do ICMS Verde, sem aumentar o imposto, que já está muito caro, é bom que se diga, o que significa que o município que ganhava mais, significa que alguém estava perdendo, criava uma emulação saudável, uma gincana pela sustentabilidade entre os próprios municípios. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o próprio INPE, o Rio de Janeiro passou a ser, em 2013, o estado que menos desmatava a Mata Atlântica, ou seja, em oito anos passou do maior para o menor desmatador. E não só a criação de parques, mas a criação de parques, junto com várias outras medidas, inclusive envolvendo os municípios para ver que eles podiam tirar proveito com turismo, ecoturismo, restaurantes gastronômicos no entorno, pousadas, ou seja, se podia criar empregos verdes associados a esse patrimônio. Então, eu dou o exemplo da Amazônia, distante do Rio de Janeiro, e dou o exemplo do estado do Rio, também uma dimensão bem diferente de um projeto em Laranjeiras, que é o objeto dessa reunião, mas só para lembrar que, muitas vezes, atacado, essa ideia do preservacionismo tem ajudado a preservar, por exemplo, a água, o clima do planeta, a biodiversidade, prevenir desastres como esses que a gente tem visto. Então, é claro que há aqui especialistas que estudaram muito mais do que eu o projeto, tanto os moradores, que também se assessoraram com técnicos de alto nível, como o Instituto dos Arquitetos, como, naturalmente, o INEPAC e também o Instituto Rio Patrimônio, Mas eu tenho sempre essas preocupações, porque a gente está discutindo a beleza, a acessibilidade, o Jardim Romântico, a questão é que vão morar muito mais pessoas lá, então é sempre bom ver o impacto de vizinhança. Seria bom também, sempre, não sei se foi feito formalmente, havendo a APA São José, teria que o conselho da APA se pronunciar de alguma forma sobre isso, se isso vai impactar, não vai impactar, e a questão, as árvores, elas representam sempre uma forma de absorver a água da chuva, quanto mais você diminui o número de árvores, a cobertura, se bem que eu também sei que o projeto prevê o replantio de várias árvores, mas teria que saber qual é esse saldo, e depois também é diferente uma árvore já antiga, a capacidade dela de armazenar água ou carbono é diferente de uma muda plantada mais recentemente, ou seja, tem os especialistas nisso que fazem essas considerações. Em suma, eu acho que a gente tem que analisar o projeto de lei com os interessados, com os especialistas sob vários ângulos, não apenas o ângulo do projeto ser ou não compatível com alguma legislação patrimonial ou municipal, mas o conjunto de questões relativas ao bairro, ao clima, aos acidentes, lembrando que essas mudanças climáticas são cada vez mais intensas e mais frequentes, ou seja, elas são mais fortes e o intervalo entre elas diminui. Então, as medidas que a gente tem que tomar de prevenção também têm que ser mais fortes, não olhando para o passado, mas olhando para um futuro onde esses eventos extremos infelizmente serão a nova normalidade. Bem, então... Presidente, me permite um... Permito, sempre, com a excelência eterna e procurador-geral. Como eu lhe disse no início, minha mãe completa 89 anos e minha família é de Barra do Piraí. Você tem que sair. E eu preciso... Não, vamos chamar um representante da empresa para ocupar o seu lugar para a empresa estar representada. O Frederico Kessler... Então, Frederico Kessler, por favor, ocupe o lugar do doutor Gussain. Peço desculpas a todos vocês por ter que me ausentar, mas a causa... Não, a causa é fundamental, senão você vai ser deserdado e considerado um filho ingrato, coisa que você não é. E agradeço muito, tá? Foi uma tarde muito agradável, um convívio muito bom e tenho certeza que... O doutor Gussain, além de um ótimo procurador, eu sei que é também um apreciador do rock, porque já estivemos juntos no Rock in Rio, lado a lado, em algumas... Estaremos baixando novamente. Espero bem. Um excelente fim de semana a todos. Então, para você também, boa visita aqui à sua mãe. Gussain, um abraço. Muito bem. Agora, vamos ver quais são os inscritos aqui. Temos pessoas que querem usar da palavra. ninguém se inscreveu ainda. Já. Então, por favor, está aqui já? Já. Me traga. Ah, está aqui. Desculpe. Desculpe. Está aqui agora eu reclamando sem nenhuma razão. Então, nós temos até agora três inscritos. Vou ler os três. Terezinha Beltrame, moradora, Heloísa Helena Torres, moradora e coordenadora do grupo de estudo Tombamento da Chácara Modesto Leal, e Jana Bárbara, síndica e membro do grupo de 43 prédios das ruas General Glicério, Cristóvão Barcelos e Belisário, Belisário Távora. Então, temos três inscritos. Eu vou oferecer um tempo menor às pessoas que se inscreveram, para eventualmente outras poderem falar, vamos ser condescendentes, mas vamos dar três minutos para cada uma e as pessoas podem fazer as suas considerações e também colocar perguntas, concordar, discordar e direcionar, inclusive, a todas as pessoas da mesa, no caso do empreendedor. Então, agora, há um empreendedor que substituiu o advogado doutor Gussem. Então, vamos começar. Peço que passe o microfone à senhora Terezinha Beltrame, moradora do bairro. Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou moradora vizinha do empreendimento desde 1983. E o meu prédio também se estende pegando a Mata Atlântica, que isso, para mim, é a grande preocupação. Eu pergunto, minha sugestão sempre foi assim, esse palacete é belíssimo. tem que ser preservado, e isso eu não vou discutir, isso aqui. A minha preocupação é com a mata, porque há um número imenso de animais que vão pegar frutas também no meu prédio. Recentemente, eu gostaria de citar dois exemplos aqui. O senhor Edamal, eu conheci, tive o prazer de conhecer o senhor Nereu Cavalcante, que foi arquiteto, professor de arquitetura e grande incentivador da preservação das casas casadas que pertenciam ao conde. E também, quer dizer, faz um complexo ali arquitetônico. E também foi um grande entusiasta da limpeza do Rio Carioca. O Rio Carioca começa próximo no Cosme Velho e vai descendo. E, do tempo que eu já moro lá bastante, eu fui testemunha... Mais acima do Cosme Velho, lá na Floresta da Tijuca. É, na Floresta da Tijuca, lá em cima, vai descendo. E eu fui testemunha na década de 80 de vários alagamentos. As últimas chuvas aqui, recentemente, nós tivemos uma questão absurda de chuva, de encher a rua. Então, ele foi responsável por esses dois pontos. E, no ano passado, talvez, a senhora aqui, dona Noemi, ela mencionou vários tombamentos. Mas, no ano passado, e vai ser lançado agora, em julho, final de junho, julho, um hostel que vai ocupar todo o Largo do Boticário, preservando aquela arquitetura colonial. Os moradores... Eu já fiz... Eu sou guia de turismo e jornalista, então, eu me preocupo muito com essas duas, o cuidado das coisas. Recentemente, esse hostel, as pessoas vão poder frequentar tanto o bar quanto a área de co-working, assim, tipo uma biblioteca, não é uma biblioteca, mas você pode chegar lá, pode estudar, pode tomar um café, levar seu computador, ficar trabalhando lá. isso seria uma grande, para mim, na minha opinião, uma grande referência também de modelo para aproveitar, porque seis blocos é muita coisa. Serão blocos de dois quartos, eu suponho, classe média. Entra carro, sai carro, entra carro, sai carro. e, no início, até, suponho eu, no início, até as pessoas vão ficar interessadas em que vá ter visita lá, mas, de repente, não vai mais para a população. Então, se fosse mais um espaço assim, que as pessoas pudessem conviver, um centro de ciências botânica, um centro, uma outra parte de urbanismo, um hostel. Sempre pensei em um hotel seis estrelas, uma coisa bem mega, que pudesse preservar esse material riquíssimo que se chama... Mata Atlântica. Estou emocionada. Fico angustiada. Obrigado. Obrigado, Terezinha Beltrame, por suas considerações e propostas. Ouçamos agora a senhora Heloísa Helena Torres, também moradora e coordenadora do grupo de estudo do tombamento. O Carlos... Sim, sim, sim. Eu posso pedir licença? A Helo vai ler um documento que nós preparamos, vai passar um pouco dos três minutos, então estou pedindo a sua autorização para ele conseguir tocar essas ideias que foram... que correspondam ao seu pensamento das duas associações. Está bom. Muito obrigado. Concedido. Obrigada, Bertan. Deputado, prazer estar aqui nessa casa, colegas do INEPAC, do Instituto Rio, Patrimônio da Humanidade. É sempre bom lembrar esse detalhe da humanidade. É bom lembrar também, como o deputado lembrou, do evento climático mundial. É bom lembrar das mudanças climáticas. é bom lembrar do direito à cidade, mencionado pelo senhor Valdeck. Nós estamos, assim, dedicados lá em Laranjeiras. Eu também sou ribeirinha, sou lá do Rio Carioca. Nós estamos dedicadas a estudar um pouco a situação do nosso bairro nos últimos anos. Então, nós fizemos aqui um pequeno apanhado de motivos que nos levam a querer ter ali na nossa área um parque. Então, vou começar a leitura. A Chácara Modesto Leal é a última grande chácara que... Ah, só um instante. Esse aí é o documento que nós fizemos cópia e distribuímos para as pessoas. Ah, pois não. A gente distribuiu só para facilitar aqui. Inclusive, todos têm esse documento. Quem não tiver, a Lurdinha entrega aqui. Ó, aqui também está faltando uma. Então, o Eluísa, você poderia ler, você poderia também ler alguns trechos e fazer considerações, já que as pessoas têm em mãos o documento. Mas como você preferir. Tá. A Chácara Modesto Leal é a última das grandes chácaras situadas na margem do rio Carioca. Uma grande parte da área é construída, constituída por uma cobertura vegetal preservada de mata atlântica. Não vou aqui homenagear a minha colega que quase chorou aqui com a importância que essa mata tem para a gente. Onde se pode avistar, claro, uma bela paisagem da nossa cidade, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, nosso patrimônio. Sua integridade é ameaçada por um projeto de construção imobiliária. Grande parte da propriedade encontra-se dentro dos limites da área de proteção ambiental São José, em mosaico com a zona de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca. É inconcebível que uma floresta tão relevante para o nosso bairro e para a nossa cidade não seja salva da especulação imobiliária e que se torne uma área acessível e que não se torne uma área acessível ao público. A empresa pretende construir um condomínio com seis prédios na área situada, ao lado e atrás do palacete tombado. No site da empresa de apresentação do condomínio comporta várias inverdades. Ao contrário da informação dada, o empreendimento não será um presente para a nossa cidade. O acesso ao público inicialmente prometido não existe mais. O público somente terá acesso a um pequeno jardim, conforme demonstrado aqui no filme, naquele perímetro em amarelo, um pequeno jardim. O palacete e seu parque de 35 mil metros quadrados serão de uso privativo, como já ocorre no bairro de Botafogo, ali onde eram doutoreiras, e em outras localidades no mesmo bairro que estão sofrendo esse assédio nesse período de pandemia. de pandemia. Nunca, na verdade, nunca fomos consultados e nunca emitimos opinião a favor do projeto. Eu quero lembrar também que os gestores públicos são nossos representantes. Eleitos ou contratados funcionários, eles são representantes da população. Somos absolutamente contrário ao uso privado desses bens tombados. Queremos apoio dos poderes públicos para que a chácara seja preservada e oferecida à população do Rio de Janeiro. Nossa proposta consiste, em primeiro lugar, em impedir a construção desse condomínio. Laranjeiras tem, na última década, o Laranjeiras Mall, ali onde era a IESA, também um grande condomínio que foi construído ali. Agora temos na esquina da Rua Ipiranga o empreendimento Shipper, temos, onde era o Colégio da Providência, um grande empreendimento também com vários prédios, temos também a Cardoso Júnior, também com vários empreendimentos, ou seja... Está esquecendo a Marquesa de Santos. Sim, claro, boa, boa. ninguém faz uma avaliação sinérgica do que isso significa. Vão avaliando pontualmente uma eliminação aqui, uma área que impermeabiliza acolá, ninguém faz uma avaliação da bacia do Rio Carioca, que é um rio tombado, é um rio histórico da nossa cidade. Continuando aqui, me perdi. O Heloísa, enquanto você se acha, já que você se perdeu, deixa eu só te dar uma informação. Sim, pois não. Você me chamou a atenção. No passado, estava falando do Rio Piabanha, lá na área de Petrópolis. Então, cada um dos empreendimentos se via qual era o impacto que ia ter na APA Petrópolis, na Estrada União Indústria, etc. E eu aprovei uma lei que está em vigor que diz o seguinte, que quando numa bacia vários empreendimentos, é obrigado a analisar o impacto conjunto desses empreendimentos. Isso me veio agora à lembrança quando você falou que cada um desses empreendimentos é visto isoladamente como se os outros não existissem. Exato. Então, no Rio de Janeiro, eu fiz uma lei, complementando uma outra lei minha sobre o EIA-RIMA, que diz que quando numa mesma bacia ou microbacia há vários, você tem que analisar o impacto conjunto. E com isso eu fecho e te devolvo. Vou tentar me achar aqui, então. A chácara, claro, ocupa uma vertente importante do Vale do Rio Carioca e é parte integrante do ecossistema da bacia hidrográfica do Rio, que deve ser preservada. eu não preciso lembrar aqui aos nossos colegas moradores que o Rio Carioca, ele ressurge a cada chuva e você tem um contato direto com ele, com água pelo joelho, qualquer que seja a sua situação, se você está no mercado fazendo compras ou foi buscar... Teve as crateras recentes em frente da igreja. Exato. Exatamente. É um rio que está querendo aparecer. Que a gente foi encoberto, mas ele ressurge querendo aparecer. Queremos um conjunto... Queremos que o conjunto formado pela chácara e o palacete se torne um centro educacional e de pesquisa focado na manutenção e preservação da Mata Atlântica. As duas maiores florestas urbanas do mundo, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, se encontram em nossa cidade e nelas não existe nenhuma instituição de grande porte destinada a conscientizar a população da sua importância. O Parque Laranjeiras, além de ser um magnífico espaço de lazer à disposição da população carioca, pretende-se também como um centro educacional destinado a suprir essa lacuna. Aberto ao público, o futuro parque formará com seu vizinho o Parque da Alice um conjunto maravilhoso de 65 mil metros quadrados de área verde preservada de Mata Atlântica com cutias, tucanos, maritacas que nessa pandemia aumentaram muito a sua população. Eu escuto maritaca e os biquinhos de lacre também. E os tucanos que voltaram, dizem que estão extintos, mas voltaram, pelo menos aqui em Laranjeiras. Não pretendemos que o Palacete Modesto Leal seja ocupado por mais um centro cultural municipal, porque sabemos que os poderes públicos estão atualmente com essa crise econômica, pouca capacidade administrativa e financeira de gerir mais instituições. O futuro Parque Laranjeiras deverá ser uma instituição financiada pela iniciativa privada, graças aos incentivos previstos na legislação. Contamos com a adesão dos gestores públicos para que seja implementada com urgência uma estrutura que possibilite a montagem desse maravilhoso projeto. A instalação e a gestão do parque serão confiadas a uma instituição de grande porte, fundação ou empresa com um aporte financeiro regular comprometida com a temática do projeto, a preservação e a manutenção da Mata Atlântica. Nossa cidade conta com várias instituições culturais bem-sucedidas da iniciativa privada, que são modelos inspiradores para o projeto. A Casa Firjan em Botafogo, o IMS na Gávea ou a Fundação Roberto Marinho no Cosme Velho, todas com livre acesso público. A desapropriação da chacra pode ser feita sem ônus para a Prefeitura. Existem modelos para facilitar a operação, ou torgo onerosa, operação interligada ou transferência de direitos de construir. Constituir algumas das possibilidades. O Parque dos Irmãos no Leblon beneficiou-se desses modelos. Só uma lembrança. Outro modelo bem-sucedido encontra-se mesmo no nosso bairro. É graças à intermediação da AMAL e à intervenção da Prefeitura que a escola Senador Correia, motivo de orgulho para nós todos, na Praça São Salvador, foi salva da demolição. Não podemos esquecer que, na ocasião da sessão plenária em 30 de 6 de 2021, alguns membros do Conselho Estadual do Tombamento do INEPAC emitiram reservas quanto à idoneidade do projeto da construtora. Entre as sugestões, podemos ler na ata que a melhor solução seria que não houvesse nenhuma construção e que o bem tombado virasse um parque público, que não fosse construído o prédio localizado do lado esquerdo do Palacete, que não seja acrescido andar suplementar em cima da cavalaria e que o projeto seja debatido em reuniões com a Prefeitura, IRPH e Secretaria de Urbanismo e a AMAL. Lamentamos que nenhuma dessas providências tenha sido tomada. Bom, é isso, secretário. é só para lembrar das minhas origens de Ribeirinha do Rio Carioca, que eu compartilho consigo e com o deputado também, com todos os colegas aqui. Nós somos ribeirinhos. É isso, obrigada. Obrigado a você. Bom, nós estamos caminhando para uma parte mais avançada, nós temos mais duas inscritas, que são a Jana Bárbara e a Verônica Mota. Nós demos um tempo a mais por solicitação da Maralice, mais do que justificado, porque é um documento elaborado. E, depois dessas duas, nós vamos abrir caso, porque foram citadas algumas das instituições aqui representadas, que, obviamente, terão o direito de se posicionarem, obviamente. E, depois, considerações finais e depois nós vamos encerrar. Como eu estou dizendo, essa audiência, ela não tem um caráter deliberativo. Quem delibera é o plenário da Assembleia, mas isso daqui, naturalmente, está sendo filmado, será de acesso a todos os deputados, será feita uma síntese, e isso será objeto de discussões, esses documentos que foram trazidos aqui, quer o filme que foi apresentado pelo doutor Gussain, também, quer esse documento que foi apresentado por vocês, de tal maneira que as pessoas que vão decidir sobre isso e que não estão aqui participando, tenham o pleno acesso de tudo que foi discutido aqui, num sentido ou no outro sentido, como deve ser, como fundamento para que cada um forme sua própria opinião. Então, vamos passar para a Jana Bárbara, que é síndica e membro do grupo de 43 prédios das ruas General Glicério, Cristóvão Barcelos e Belisário Távora. E, em seguida, Verônica Mota e as inscrições, nesse momento, estão encerradas e vai haver a tréplica de pessoas da mesa, tanto do Inepac e do empreendimento, quanto os proponentes originais do projeto, que é a Maui Amaralice. Então, Jana Bárbara, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde, Jana Bárbara. Eu sou membro de um grupo de 43 prédios na Rua General Cristóvão Barcelos e eu resido do lado de uma tragédia que, em 1967, vitimou 130 pessoas. Eu vim aprender e eu vim trazer uma pequena contribuição. O que segura solo? É muro de arrimo e a árvore. se você não tem muro de arrimo ou se você corta a árvore, o que acontece com o solo? Não há drenagem e o solo cai. Eu trabalhei em um evento nas casas casadas, na mansão Modesto Leal. E eu posso afirmar que a rede de esgoto que lá existe não dá conta de um número grande de pessoas fazendo uso. Havendo uma construção naquele local, vai-se ter que rasgar de cabo a rabo para se mexer na rede de esgoto existente hoje naquele pedaço do bairro. Como cidadã, e eu sou uma simples cidadã, eu observo que em várias obras do Rio de Janeiro, e vou setar a obra que está sendo concluída no Cosme Velho no hostel, não existe e não houve, porque eu assisti à audiência pública, uma pesquisa de impacto ambiental e impacto de parte de transporte na área. Quem passa de carro hoje do lado dessa construção do Cosme Velho observa que, vagarosamente, tem árvores de grande porte na parte de trás que dá fundos com as casas que estão sendo cortadas e jogadas ali. O Rio de Janeiro carece de uma coisa básica chamada fiscalização e cumprimento da lei. Eu sou vítima, como cidadã, de construções irregulares na rua Oswaldo Seabra com ordem de demolição que não foi cumprida. O Rio de Janeiro prima pela ausência de fiscalização e cumprimento de lei. Isso eu posso falar. Eu estou sendo vítima agora. como que a gente vai liberar mais uma construção que, num primeiro momento, no papel é linda, maravilhosa, no lado prático da história, que a gente assiste em várias outras, a gente sabe que aquilo que é prometido não é aquilo que é entregue. Isso é uma coisa que magoa a gente. E depois que a árvore é cortada e depois que a encosta cai, quem morreu, morreu. Morto não volta para reclamar. É isso que a gente está vivendo. Vai reclamar com o síndico, vai reclamar com o prefeito, vai reclamar com o vereador, vai reclamar. É só o que a gente faz. Olha Petrópolis. O que a gente está vivendo em Petrópolis? Então, vamos de novo fazer de conta que a mansão Modesto Leal não tem uma belíssima história, não tem um impacto no bairro. O bairro está visado porque ele ainda tem lugares para ser construídos, porque ele tem mansões bonitas e porque ele tem história. Ele está visado. Se a gente começar a destruir tudo isso que está lá, o que vai sobrar? Em detrimento de investimento imobiliário? Então, vamos rasgar a história, joga fora a história, joga fora mais vidas, se cair morro, caiu. É mais isso? Por que a gente não pode construir uma linha de conduta diferente do que a gente fez até então? Olha, eu não estou ligada a nada, eu não estou ligada a ninguém, eu não ganho um real, talvez no máximo antipatia, por estar falando o que eu estou falando. Mas eu vou afirmar ao senhor, o esgoto que está embaixo da mansão não dá conta de prédio. Eu afirmo, afirmo. O que a gente vai fazer? Eu, acompanhando, eu vim conhecer o senhor Bertrand, eu vim acompanhar o senhor, acompanhar a mal, aprender com a mal, e eu vim dizer, eu preferia que fosse uma coisa, eu moradora, eu cidadã, e o síndico é representando a opinião de alguns, não sei de quantos, mas verdadeiramente é isso. Eu gostaria que a iniciativa privada tomasse conta da casa e houvesse um controle maior do que vai acontecer ali. Eu tenho medo de construção ali. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jana Bárbara. Ouçamos, então, a Verônica Morta, também moradora. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco aqui. Eu sou moradora do Solar das Laranjeiras, que é o prédio que dá fronteira com o empreendimento, com a possibilidade de instalação do parque. Então, eu sei que não foi feita nenhuma consulta ou algum estudo de impacto de vizinhança. Também porque eu tenho acompanhado pela plataforma da Prefeitura o processo de licenciamento ambiental e não encontrei nenhum documento dessa natureza no processo. Então, acho que dá para afirmar que não foi feito um estudo de impacto de vizinhança. O impacto mais direto que a gente vai sentir lá no prédio vizinho, se o empreendimento for à frente, é de, basicamente, sombreamento. Porque são cinco pavimentos, dois blocos bem próximos ao muro, de divisão entre os dois condomínios. e, então, quem mora até o quinto pavimento do meu prédio vai ter um sombreamento direto, porque é muito próximo. Seriam dois prédios muito próximos, um ao outro. Então, esse seria o impacto mais direto. Você sabe que eu estou para apresentar um projeto do direito ao sol, mas esse vai ser uma outra batalha, só porque você... A gente também tem uma perspectiva de mudança daquele microclima, porque a retirada de árvores, a substituição por concreto, a gente sabe que muda em alguns graus a temperatura média naquele entorno. Então, os vizinhos ali, pelo menos, vão ter esse impacto. Eu queria também reiterar as questões que a carta que foi lida foram trazidas pela carta. São questões de preocupações com o trânsito, com o esgotamento sanitário e, basicamente, esse impacto sinérgico de vários empreendimentos no bairro. Então, só queria reiterar isso. E, sobre a APA São José, a gente sabe que a ESMAC, a Secretaria de Meio Ambiente do município, se manifestou no processo de licenciamento ambiental e, segundo o projeto que foi apresentado à ESMAC, o projeto não está inserido na APA. Então, a gente... Nós esperamos que isso seja cumprido mais para frente. Significa que não subiria o morro. Então, a ESMAC se manifestou apenas para preservar ao máximo, a orientação da ESMAC foi de preservar ao máximo a vegetação nativa e o relevo do morro São Judas Tadeu. Então, até quando o empreendedor apresenta o percentual de ocupação do terreno, ele não pode contar com aquela área. Afinal de contas, não vai ter... não vai fazer parte do empreendimento. Então, é só mais um alerta que a gente pode trazer aqui. E uma preocupação também que surgiu nas nossas conversas com a Associação de Moradores foi com eventuais artefatos que poderiam estar soterrados ali e a gente não viu nenhuma condicionante do NEPAC ou alguma orientação para alguma escavação arqueológica. Aí tem uma pergunta que eu faço se teria essa chance de ter esse tipo de artefato, esse tipo de sítio arqueológico e eu não conheço qual é a normativa que indica que deveria haver uma escavação. Então, uma pergunta até para o NEPAC, uma dúvida. acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Verônica Mota. Surgiu, antes de eu passar para as pessoas aqui da mesa, um senhor que quer fazer apenas uma pergunta sobre o empreendimento, o senhor Antônio Barreto dos Santos, que ele quer fazer uma pergunta. Está aqui. Está aqui, senhor. Senhor Antônio Barreto, pode fazer a sua pergunta. Fique à vontade. Eu estou achando que o som está muito baixo. Não? tem que falar bem pertinho do microfone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. No marco desta audiência, eu não vi nem li a informação de quantos andares cada bloco e quantos apartamentos por bloco. Só um adendo, se me permita, desculpa, adicionar. com relação ao projeto, aqui, eu queria saber se não há nenhuma menção sobre o futuro uso da área tombada. Vamos dizer que ele seja aprovado e aqui estão sendo feitas as mais variadas sugestões, muito interessantes. Eu pergunto se vai ser incorporado algum destino admitido, já aprovado, já junto com o projeto ou não. Quanto ao sol, eu gostaria de lembrar que a lei não fez falta quando foi criado o aterro do Flamengo. Imagine-se uma via que ligasse o centro à zona sul que não fosse por ali e o benefício que hoje toda a população do Rio de Janeiro tem, inclusive com relação ao sol. Muito obrigado. Obrigado a você, Antônio Barreto, pela questão. Muito bem. Agora nós vamos passar a última fase da nossa audiência pública, como nós ouvimos não só as quatro intervenções, agora com essas cinco intervenções do plenário, mas ainda assim as intervenções da mesa, das associações, das entidades como o INEPAC, os arquitetos, o próprio Instituto Patrimônio Rio, Rio Patrimônio da Humanidade. Então, nós vamos ter uma última etapa aonde nós vamos abrir um breve período de três minutos para cada um, podendo ser estendido, podendo ser estendido, para tecer considerações sobre afirmações, críticas ou sugestões que correspondam ao que foi falado pelos órgãos ou associações ou entidades na primeira fase e na segunda fase dessa audiência. Então, é claro, nós temos aqui o bom senso e isso será estendido sempre que se julgar necessário. Muito bem. Então, nessa terceira fase não há mais inscrições, as inscrições estão encerradas. Então, nós vamos, então, talvez começar pelo INEPAC, tem sentido. Bom, vamos começar pelo INEPAC e, então, conceder, conceder a palavra à doutora Ana Cristina Carvalho dos Santos, diretora-geral, que teve a gentileza de, tendo outro compromisso, aqui comparecer, ouviu também várias questões, sugestões, críticas. Então, vamos começar por si e tenho os três minutos podendo, eventualmente, ser estendidos para completar seu raciocínio. Muito obrigada, excelência. as minhas colocações são bem pontuais. A primeira delas diz respeito a essa carta, algumas informações que constam nessa carta, elas não correspondem às informações do projeto, mas isso, eu creio que a BAIT vai esclarecer melhor, porque esse mérito do projeto é deles e eu vou me ater ao tombamento, às questões da aprovação do tombamento. Com relação à análise de mérito no tocante ao impacto ambiental, ao impacto urbano, o INEPAC não faz essa análise. O INEPAC se restringe a avaliar os limites do tombamento. Desculpa, deixa eu só dar uma informação importante que eu esqueci de dar. A Secretaria Municipal, ela foi convidada, confirmou que recebeu o convite, mas, infelizmente, não pôde comparecer. naturalmente, é ela que coube o licenciamento. Várias dessas questões teriam que ser naturalmente esclarecidas pela Secretaria. Queria também informar, isso assim, muito rapidamente, desculpa por ter ele cortado, que, logo no início dessa gestão, o prefeito Eduardo Paes, aliás, o primeiro ponto, logo que ele tomou posse, eu cumprimentei o prefeito, por ele ter cumprido uma promessa de campanha em relação à floresta de Cambuatá. Mas, logo em seguida, eu discordei e ingressei com uma ação que está em curso sobre a transferência do licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria, se não me engano, de Desenvolvimento, de Desburocratização, portanto, uma outra secretaria, e eu verifiquei pelas leis federais que isso não estava de acordo. Mas, tudo bem, só para dar essa informação que a Secretaria foi convidada e realmente tem razão, doutora Ana Cristina, que algumas dessas questões, o órgão que deveria realmente esclarecer, que foi quem analisou os documentos, se existem, se não existem, se foram ou não suficientes, e que realmente seria imprescindível, foi convidada, mas não compareceu. era apenas esse esclarecimento, desculpe-lhe cortar seu raciocínio. Imagina. Está ligado? Está ligado? Imagina. É um esclarecimento importante e que eu gostaria de pontuar, porque pode parecer que o INEPAC não pretende responder a pergunta, mas é porque a nossa análise é do ponto de vista do tombamento, não é a nossa competência. Com relação à informação aqui da sessão plenária de 30 de 6 de 2021, e aí esse tema é pertinente aqui ao INEPAC, de fato, como eu coloquei aqui, houve uma construção ao longo de mais de um ano, praticamente um ano, o projeto foi apresentado em março e foi uma construção. Então, de fato, talvez nessa sessão, eu ainda não era gestora do INEPAC nessa ocasião, mas, muito provavelmente, as opiniões foram colocadas, as dúvidas, os questionamentos, e, ao longo de todo o trabalho, toda a análise do projeto, isso foi sendo debatido, de modo que se chegasse a uma aprovação por unanimidade. Então, de fato, em algumas sessões, pode ter havido divergência com relação a um conselheiro ou outro, mas, na sessão de aprovação, o projeto foi aprovado por unanimidade. com relação à fala da senhora Jana, eu posso lhe garantir que, do ponto de vista do tombamento, eu lhe asseguro que o que foi aprovado será entregue, deverá ser entregue, sob pena de não haver o aceite do INEPAC com relação à obra de restauro à execução do projeto propriamente dito. Então, eu posso lhe garantir que, do ponto de vista do INEPAC, o que foi proposto deverá ser cumprido sob pena de não se ter esse aceite. E, com relação à fala da senhora Verônica, no tocante à escavação, também não é da competência do INEPAC, mas sim do IFAM. Então, também não adentramos nesse mérito por conta da competência. Também foi convidado o IFAM. Sim, sim. Eu acho que, prestado esses esclarecimentos, sim, por favor. Então, seguindo a ordem, passo para a Laura de Blasi, diretora do Instituto Rio Patrimônio, para fazer considerações, caso julgue que algumas das suas colocações não tenham sido bem compreendidas ou que queira contestar ou complementar algumas das questões levantadas pela audiência. Sim. Só complementando, vou falar assim de forma genérica, a análise do IRPH também é feita sob o ponto de vista estrito do patrimônio cultural. Dentro da Prefeitura, a gente tem outros órgãos, como a ESMAC, Meio Ambiente, a SMT, que licencia, Rio Água, e Sete Rio, Geo Rio, que vão olhar essas outras questões. O projeto passa por várias instâncias dentro da Prefeitura e o IRPH analisa sob o ponto de vista estrito do patrimônio. Eu só queria fazer uma consideração geral que o instrumento legal de proteção do patrimônio cultural não interfere na propriedade e não garante o uso. Eu tive recentemente uma questão sobre o tombamento de cinema de rua. você vai tombar, vai proteger a edificação, mas você não vai garantir que o uso de cinema de rua, que hoje praticamente está acabado, não existe mais, vá ser garantido com o instrumento de tombamento. Então, o tombamento, qualquer proteção ou inserido dentro da PAC, preservado dentro da PAC, ou instrumento de tombamento de forma genérica, ele não interfere nem na propriedade e nem garante o uso. Os exemplos que foram citados aqui, como a Casa Fijão em Botafogo, que teve uma construção anexa, o Moreira Salles e a Fundação Roberto Marim, todos tiveram a volta do IRPH. Todos esses projetos passaram por lá também, mas é uma iniciativa privada. A gente recebe o projeto e analisa. Então, a gente analisou o projeto da Bait. Se tivesse chegado um projeto de criação do parque, a gente ia analisar de toda forma. Então, a gente trabalha sob demanda. O proprietário, o requerente, submete um projeto e a gente, dentro do nosso escopo de atribuições, a gente faz de tudo, chama o requerente, se junta ao outro órgão de tutela, como nesse caso aqui, para chegar ao melhor parecer, à melhor situação possível. só de forma genérica. O IPHAN realmente é o que trata da arqueologia, tem uma portaria, a empresa é autodeclarativa, então, a empresa tem que preencher todo o formulário, todo aquele ritual, mas aí é melhor o IPHAN, estou falando assim, só para dar um esclarecimento, que não é competência nem da prefeitura do IRPH, nem do Estado do INEPAC. Tá bom? Obrigada. Beleza. Só para esclarecer, a pessoa que foi convidada foi a senhora Julieta Werner, do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional do IPHAN. Então, para também poder usar a palavra e responder alguns pontos, agora, na mesa, o senhor Frederico Kessler, que é diretor do empreendimento BITE, da empresa, também podendo usar seus minutos para contestar ou complementar algumas das questões que foram levantadas que dizem respeito ao empreendimento. Obrigado, obrigado, deputado. Bom, primeira palavra, eu queria agradecer o seu convite. A gente, como proponente do projeto, está de certa forma feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade de discutir e esclarecer algumas situações. A gente, às vezes, de algumas barreiras, até de diálogo, pela falta de oportunidade de conversa. O que eu esclarecer também é que a gente procurou a mal, a gente oficiou eles algumas vezes, mas a gente percebeu, independente da procura, porque a gente está presente no bairro, a gente tem uma série de colaboradores que moram no bairro, as demandas pelos meios públicos, pelos, enfim, as voações, as manifestações, as demandas. E a gente procurou, dentro desse projeto, fazer uma proposta que é moderna, não só com a visão do privado, da iniciativa privada, mas uma visão que leva em conta o público também. A gente tem, por filosofia da empresa, a empresa é uma empresa carioca, preocupada com a cidade, tem uma série de projetos que têm impacto cultural, histórico, a gente está acostumado a lidar nesse processo e a gente construiu, ao longo do processo, foi um processo com o Unepact de mais de um ano, soluções que foram criadas na discussão do projeto, que foi muito longa. A questão de como é que a gente traz esse bem para a sociedade, como é que a gente pode dividir isso, como é que a gente pode fazer um projeto que viabilize o uso do bem, agora, que a gente não tenha que desapropriar um bem, que esperar que se viabilize de uma forma econômica complexa, que a gente entende que é complexo hoje na nossa situação, enfim, na nossa conjuntura, de Estado, de cidade, que a gente possa trazer um processo que fosse viável agora para a cidade. Esse bem está, há mais de 15 anos, tentado ser viabilizado em projetos e a gente chegou a uma conjuntura de momentos de viabilidade do projeto. A gente está muito tranquilo porque a legislação do Rio de Janeiro, do ponto de vista ambiental, é uma das mais complexas e rigorosas do país. E eu queria aproveitar o momento aqui para esclarecer alguns pontos. Eu acho que, dentro da condição de que é um projeto público com uma visão, é privado com uma visão pública, não de desaprovação, acho que isso é um outro debate, não é o nosso debate agora, e dá um certo conforto em alguns aspectos, mas também dizer que a gente está de ouvidos abertos e dispostos sempre a conversar. Quanto, eu anotei alguns pontos mais críticos, deputado, simplesmente alongar um pouquinho mais, tem muitas coisas que foram levantadas. Quanto à questão da mata, eu queria deixar muito tranquila que a mata, a APA São José, ela ocupa mais da metade da propriedade, quase metade da propriedade. A propriedade tem 33 mil metros e a APA de São José ocupa 17 mil metros. O projeto está fora, o projeto de edificação está fora dessa APA. Toda a área de encosta é a APA São José e a gente não toca nessa região, muito pelo contrário. O que a gente faz é um cuidado para que isso não se degenere pela falta de cuidado. tem alguns pontos técnicos que foram levantados importantes, que hoje, por exemplo, existe um risco de contenção daquela encosta. Os muros de arrimo que hoje estão estão condenados. A gente tem laudos de condenação desses muros. Toda a questão de drenagem, eu nem sabia que o senhor provocou, deputado, mas hoje, a Rio Águas, no diagnóstico de drenagem, solução de drenagem, ela obriga que se avalia a bacia. Então, no caso do projeto, a bacia de contribuição, não só o empreendimento, toda a bacia de contribuição é levada em conta no estudo de drenagem, que vai ser fruto de um projeto técnico para que se resolva a drenagem e contribua para a drenagem do bairro. A gente tem obra de drenagem ali, de captação de água pluvial, de direcionamento da água para o Rio Carioca. Quer dizer, existe toda uma preocupação técnica que é do próprio município. Então, está melhor esse aqui? Está melhor. Respondendo, então, a questão da mata, a gente, realmente, a gente não toca nessa mata, ela hoje existe lá, uma mata, tem uns caminhos naturais. Hoje, ela está em processo de degradação, tem uma série de árvores mortas, tem algumas espécies invasoras, como jaqueiras, que elas, inclusive, tem uma lei que recomenda a remoção, uma troca dessa espécie, que eles degeneram a mata. Então, tem uma proposta nossa de revitalizar, de enriquecer com espécies da Mata Atlântica. O projeto, no seu âmbito total de compensação, que também são instrumentos municipais muito importantes, ele prevê o plantio de mais de 1.500 árvores, onde o empreendedor oficiou à secretaria que tem o desejo que elas sejam plantadas no bairro de Laranjeiras. Então, existe preocupação não só nossa, mas dos próprios instrumentos de controle, de fiscalização e de aprovação do município. Também, para esclarecer e resguardando os institutos de patrimônio, que eles não são sozinhos responsáveis pela aprovação desse projeto. A gente tem diversos órgãos municipais que a gente está em processo, essa audiência, a gente está no meio de um processo de aprovação, a gente não está completo o processo. Então, tem alguns órgãos que estão em processo de aprovação, quer dizer, a Rio Águas é uma órgão que tem aprovação, a Geo Rio na parte de contenção, a própria Secretaria do Meio Ambiente que já emitiu um parecer que o projeto não está na APA, mas está avaliando toda a questão arbórea do projeto. O urbanismo que está em processo de aprovação do ponto de vista de legislação urbanística, de atendimento a zoneamento. Respondendo a pergunta do Sr. Antônio, o número de pavimentos ali é limitado pela legislação do IRBH, da PAC de Laranjeiras, uma legislação municipal que determina o limite máximo de 17 metros de altura dos prédios de aproximadamente quatro pavimentos e mais pilotis. Não tem número de apartamentos por andar porque cada prédio tem um formato um pouco diferente para se acomodar no prédio, no terreno. A questão do impacto de vizinhança, ele vai ser, hoje, todos os projetos aprovados no Rio, eles têm a obrigação de receber um relatório de impacto de vizinhança, esse projeto vai, tem um projeto de impacto de vizinhança que está sendo avaliado no devido tempo processual de aprovação. Ainda não foi concluído. Ainda não foi concluído. Sr. Frederico, se eu só lhe fazer uma pergunta, desculpe, muito rápida, na linha, na sequência do que perguntou o Sr. Antônio Barreto e você já está respondendo em parte, que é o seguinte, nós estamos falando de quantos apartamentos e quantas vagas de garagem, só para ter uma noção assim do impacto. São 127 apartamentos e é a obrigação legal de vaga de garagem, a gente está cumprindo o que a lei municipal determina que são 205 vagas. Eventualmente, nem precisaria de tanto, mas a gente cumpre hoje o que é obrigado que é uma vaga por apartamento em determinada área, mais de uma vaga. O que mais que a gente, que eu posso colocar, tinha a questão do processo lá da ata, mas você colocou bem, que realmente foi uma discussão, houve divergência, mas no final houve um consenso quanto ao que deveria ser preservado e conservado no bem. o senhor Frederico, por acaso, eu sei que essa pergunta deveria ser feita até talvez a secretaria municipal, mas por acaso houve um pronunciamento do conselho da APA São José sobre o impacto do empreendimento, não tenho certeza. Deputado, não tenho certeza. O que a gente tem é já um parecer da secretaria do meio ambiente dizendo que a gente não está sob influência da APA. Não, não é que não está sob influência, é que não está dentro, é que não está dentro, influência é diferente, vocês são vizinhos, uma parte da APA está dentro do seu terreno. Nesse caso, entendo eu que o conselho da APA deveria se pronunciar, mas tudo bem, isso vai ser visto dentro do processo de licenciamento que não está aqui presente, que é a secretaria. Então, para concluir ainda, o senhor Frederico Kessler. Voltando, lembrando de alguns pontos que anotei, alguém questionou sobre 11% de ocupação, que não é sobre a área toda, sobre a área plana é 20%, porque a área da mata é metade do terreno, então continua com uma ocupação muito baixa. Outra coisa que eu queria pontuar é que, acho que é um dos primeiros empreendimentos com o bem preservado, tombado, que hoje só é viável o uso público-privado, porque se criou um instrumento de uso misto no projeto. Normalmente, esses projetos, o bem fica dentro do condomínio, quer dizer, quem usa o fruto do bem são só os moradores do condomínio e acaba virando um salão de festas, sei lá, um espaço com o meio, não sei. No nosso caso, como eu tenho uma lei recente, uma lei municipal 232, ela viabilizou alguns aspectos de zoneamento, então fez com que a gente pudesse fazer um projeto misto do residencial, mais reservado, e do comercial na frente. E a nossa proposta foi exatamente fazer um projeto comercial para que essa parte da casa que vai ser comercial, com os jardins, ele, por ser o estabelecimento comercial, pudesse receber público. Então está não só na sua obrigação já estabelecida com os órgãos de patrimônio, mas vai estar gravado em convenção, as aberturas, o controle da área, a segurança da área e a visitação a toda a região frontal, que é a área comercial do projeto. Então isso é um avanço na legislação municipal que permite o uso misto do projeto e permitiu que esse projeto pudesse ser dividido com a sociedade. O senhor Frederico Kessler, deixa eu lhe dizer, como a gente está avançando no tempo, eu proponho que a vossa excelência também passe para essa comissão e dar partido para os deputados, documentos que julguem complementares àqueles, por exemplo, o filme também, eu gostaria que passasse para a gente, que a gente não viu todo, inclusive, por uma questão de tempo, mas eu acho que a gente viu talvez uma boa parte, mas a gente solicita, se tivesse interesse, passar o filme completo e documentos complementares como esse que mencionou. Tá bom, muito obrigado. Agradeço. Agradeço a todos. Bom, então, a parte final aqui é o meu lado esquerdo aqui da mesa. Vamos ouvir, então, eu proponho talvez pela mesma ordem que falaram inicialmente, então, começando pela Mal, pelo Marcos Vinicius, e seguindo Amaralice e Arquitetos, e aí encerramos essa audiência, talvez seja necessário mais adiante outra audiência, mas até, inclusive, com a Secretaria Municipal de Ambiente, o IPHAN e órgãos que, por alguma razão, não puderam estar presentes hoje aqui. Então, eu pediria que, se fosse possível, também, com margem de flexibilidade, mas que cada um usasse os seus três minutos, porque a gente está avançando no tempo, mas será, como foi dado aqui, também será dada a flexibilidade, caso seja necessário. Sim, sim, sim. Não, a Maralice está aqui, Gilma. Marcos Vinicius, a Mal. Bom, antes de mais nada, agradecer e parabenizar o deputado Carlos Mink pela convocação dessa audiência, por ter apresentado o projeto de lei que conta com integral o apoio da Mal, da Associação de Moradores Amigos Laranjeiras, e dizer que, ao se escrever os livros sobre a luta ambiental do Brasil, com certeza, um capítulo especial será do Carlos Mink, um grande lutador, e o Gussen foi muito feliz em fazer, no início da fala dele, a colocação da questão do desmatamento, que, na sua gestão como ministro, realmente caiu, e, infelizmente, o trabalho todo desenvolvido está sendo quase que destruído. Mas temos certeza que toda a sua luta voltará a ser exercida na plenitude, proximamente. E queria também saudar o deputado Valdé Carneiro, por conta de estar lutando na questão do Mercadinho São José também em Laranjeiras, que está abandonado pela NSS, é um bem federal que estava para ser passado para a propriedade do Estado e até agora não foi. E o deputado Valdé Carneiro tem sido um lutador em relação ao Mercado São José junto com o Mink também. Outra coisa, queria lamentar realmente a ausência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é meio sem entender que a questão de licenciamento de obra seja da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando você estava, você tinha um urbanismo que fazia isso antigamente, depois passou para o Meio Ambiente, enfim, é uma coisa que tem que ser, lamentar a ausência e também lamentar a ausência do IPHAN, porque se coloca a questão de que deve haver artefatos enterrados ali, antigos, que dependem de um trabalho arqueológico para serem devidamente levantados. reafirmar a questão que já foi colocada aqui, que ficou meio sombreada depois do próprio deputado Mink esclareceu junto com o empreendedor de que não há estudo de impacto de vizinhança até o momento, quer dizer, o processo está tramitando dentro da Prefeitura sem um estudo de impacto de vizinhança feito, quer dizer, é meio estranho, isso meio esquisito a falta desse estudo já pronto para se andar, inclusive com impacto ambiental também. Outra coisa que as pessoas meio que não entendem muito é por que um bem tombado, na cabeça das pessoas um bem tombado, mesmo que provisório, que acho que foi em 98 que foi feito o tombamento provisório, as pessoas perguntam para a gente lá, mas a chácara não é tombada? É. Mas como é que vão construir dentro de um bem tombado? Tombado não tomba tudo, não fica tudo, tendo que ficar intacto, tendo que ser preservado, restaurado, etc. A gente fala, pois é, mas aí há o entendimento que o tombamento não foi total, foi parcial, fica aquela discussão que só foi o prédio, não foi o entorno. Por isso que eu acho também o projeto de lei apresentado pelo deputado Mink, que é muito importante, porque tomba, deixa bem claro, o tombamento da construção, do entorno, da cavalariça, do gradil, do calçamento, de tudo, porque aí acaba com aquela discussão de que sempre se encontra um buraquinho na lei ou numa determinação qualquer para se utilizar esse espaço meio, que no nosso entendimento não é mal entendido, não, é tombamento, é tudo, é propriedade da tombada, não é só o imóvel da tomba da propriedade, a propriedade é o imóvel como um todo, tanto 308 quanto 304, onde fica a mansão. E a gente optou em não fazer uma reunião prévia com a Baja, a gente recebeu realmente os ofícios, porque a gente priorizou essa audiência pública, que a gente acha que é muito mais democrático salutar a discussão, que isso foi feito de forma aberta, transparente, para toda a sociedade na audiência pública que foi convocada. convocada. E eu queria também solidarizar com a Terezinha Beltrame em relação à questão da Mata Atlântica, você que conheceu os fundadores da Amal, participou, enfim, eu acho que a solidariedade a você é importante, porque todos nós somos sensíveis à questão da Mata Atlântica, afinal de contas, é um bioma que precisa ser muito preservado, que foi muito espoliado ao longo dos anos. Então, estamos juntos nessa luta, com certeza... Marcos Vinicius, não sei se você viu, há dias atrás, isso é uma matéria grande no jornal, até depois comentei, fui entrevistado também na CBN, que nos últimos três anos houve um aumento de 66% no desmatamento da Mata Atlântica. As pessoas falam só da Amazônia e às vezes descuidam do que está aqui em volta. Exatamente, exatamente. Então, é isso, Terezinha. Estamos juntos nessa luta e agradecer mais uma vez ao deputado Carlos Mink, lutador hercúleo pelo meio ambiente, essa audiência pública e com certeza outras lutas estaremos juntos. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos Vinicius. E então, ouçamos agora a representação da Maralice, o senhor Bertrand Miller, da coordenação, que também já se expressou aqui, terá o direito agora de complementar em vista das intervenções. Por favor. Obrigado, deputado. Refletindo justamente na sua última frase, a importância da Mata Atlântica, nós sentimos falta justamente de um centro científico e educacional focado na Mata Atlântica. E por isso que a gente insiste nesse projeto de Parque Laranjeles, cujo centro, o prédio, seria ocupado por esse centro. eu acho que isso aqui é uma operação que não é complicada de montar, é indispensável para a cidade do Rio de Janeiro. Se a cidade do Rio de Janeiro é conhecida no mundo inteiro justamente pelas suas florestas, pelas suas grandes florestas, eu acho que qualquer cidade do mundo inteiro que tenha oportunidade como essa de proteger um pedaço grande e de abrir ao público e chamar a atenção sobre a manutenção e a preservação faria o necessário para fazer isso. E aqui não, aqui a gente fecha tudo, e estou continuando as minhas críticas a esse projeto, que tivemos uma apresentação audiovisual muito bonita, a gente vê o palácio, mas senti falta nessa apresentação justamente da definição dos espaços abertos ao público. Na publicidade da empresa, que é um site muito bem feito e muito completo, é claro que o parque não terá acesso ao público. Eu acho isso um escândalo. O parque, a Mata Atlântica que fica atrás do Palacete é privativo do condomínio. O Palacete, agora estou vendo se é um jogo de palavras, desculpe, eu sei que é uma lei municipal, vai ser um espaço comercial porque o espaço comercial pode ser considerado como um acesso ao público. Não é. Se for um restaurante de luxo, sinto muito, o público não vai entrar. Então, o acesso ao público do projeto atual é só o jardinzinho que se encontra na frente do palácio e o lateral, chamado jardim romântico. Então, não é o espaço, não é um presente oferecido para a cidade do Rio de Janeiro. Outra observação que estou querendo fazer é sobre o estacionamento. O estacionamento não aparece no projeto também. e a gente sabe que o estacionamento vai ser subterrâneo na frente do palácio. Eu duvido que seja dada por técnica competente uma autorização para construir um estacionamento subterrâneo nesse espaço que é a bela do Rio Carioca, que envolve um monte de problemas com a bacia hidrográfica da região. Então, estou chamando a atenção disso. Eu lamento também que no projeto que está sendo apresentado ou no filme ou na mídia, não tem nenhuma imagem representando os prédios. Eu conheço bem as publicidades da sua empresa, o senhor Alexandre. Em todos os projetos, o senhor mostra os prédios belíssimos na beira d'água, com varanda, com vegetação e tudo. Aqui não. Aqui só tem a planta baixa e a gente vê umas manchas do cor que representam os prédios. A gente queria ver uma foto do palácio e atrás a cortina do prédio, que vai estragar a paisagem. Eu aproveito para fazer uma observação, caro deputado, direto ao sol, sim, mas um projeto de letra que seria muito interessante é o direito à paisagem. Eu acho que o direito à paisagem é uma coisa que falta aqui no Rio. A gente tem direito a ter uma paisagem bonita, não só uma paisagem verde, de mata, mas também de prédio bonito. Ter tantos prédios abandonados aqui, tanta ruína, tantos proprietários que abandonam a fachada, pichada e tudo, prejudica a população. A gente deveria ter uma lei que obriga essas pessoas a respeitar a pessoa que passa na rua. Temos direito a uma paisagem bonita, uma cidade tão bonita. Muito obrigado. Obrigado a você. Sr. Bertrand e Vinícius, deixa eu só lhe dizer, antes de ouvir a última intervenção dos arquitetos, representando o Instituto dos Arquitetos, falar uma coisa. A informação do Sr. Frederico Kessler do replantio de 1.500 árvores. Eu sou autor de uma lei estadual de restauração ecológica da Mata Atlântica e nós, os técnicos, ao longo dos anos, chegaram à conclusão que pequenas manchas de reflorestamentos, você perde 70%, 80%. Você tem que ter o que se chama hoje um contínuo florestal. E articulado com as unidades de conservação, com as matas ciliares e uma grande manutenção, se você planta e não faz três anos de manutenção, você perde 90%. É esse o dado. Você não faz no mínimo três anos de manutenção, a perda chega a 90%. Não sei se você tinha essa informação. Então, essa ideia de dizer que vai cortar algumas e que vai replantar tantas, se não tiver uma ideia clara de contínuo florestal e articulando com o que a gente chama de corredores de biodiversidade, já foi levantado aqui a questão da fauna logo no início, isso não é equivalente. Você desfazer questões que estão contínuas e contíguas a uma APA por unidades que não são contínuas nem contíguas, o efeito disso da biodiversidade e mesmo na manutenção da mancha verde não são equivalentes. É apenas dizer que existe uma lei sobre isso que é a lei de restauração ecológica da Mata Atlântica que é estadual mas vale para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, ouçamos cadê aqui? A Noêmia Barradas, conselheira do Instituto de Arquitetos, por favor, tem a responsabilidade de encerrar a audiência com chave de ouro. Não está. Empresta outra. Pronto. Resolvido o problema. E agora? Agora está ótimo. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Bom, para finalizar, fico com essa tarefa. Eu acho que tanto a mesa quanto os presentes que estão aqui assistindo tocaram em questões muito importantes. A quantidade de impactos que nós temos sobre esse bem, sobre essa chácara são imensos. Então, a gente precisa repensar mesmo o que a gente quer. É um período pós-pandemia, um momento em que no Rio de Janeiro discutimos a revisão do plano diretor e precisamos de uma cidade com mais qualidade, uma cidade mais gentil também, isso é importantíssimo, precisamos que o imóvel, esse bem, ele tenha um uso menos impactante, menos invasivo possível. E, nesse sentido, eu vou pedir aqui autorização para a V. Exª de falar como a comissão, a comissão cumpra-se. Então, vamos fazer com que nossos representantes, o prefeito e o governador, eles realmente, eles cumpram a missão que eles têm, que é dar uma cidade, uma qualidade para essa cidade maior e que esse bem seja desapropriado e seja de uso público. Não tem, eu acho que eu não vejo uma outra alternativa que a gente tenha para esse bem, porque os impactos do empreendimento são muitos, são imensos. Eu comentei na minha primeira fala, da questão da legalidade, que é a avaliação do empreendimento junto aos órgãos de proteção, especialmente aos órgãos de proteção, e eu me limitei a falar da questão do patrimônio histórico, artístico e cultural, mas nós temos uma série de outras dimensões aí, que é a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão econômica, que pode ser vista de várias formas. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso e fazer uma solicitação ao prefeito, ao governador, em relação a isso, é essencial. E eu aproveito também, eu estou aqui como representante do IAB, eu sou co-coordenadora da Comissão de Patrimônio do IAB RJ, estou na comissão há mais de 20 anos, eu também sou vice-presidente do Conselho de Arquitetura aqui no Rio, e coordeno o Fórum de Patrimônio, e eu quero fazer um convite ao deputado Carlos Mink, à doutora Cristina, à doutora Laura de Blase, nós, em novembro, agora, vamos completar 50 anos da carta da Unesco relativa ao patrimônio, e queremos fazer uma discussão alargada na cidade do Rio de Janeiro e no Estado. O cargo tem esse propósito, até o final do ano, em novembro, de preferência, em novembro ou dezembro, a gente fazer essa discussão, que ela é muito importante. O Conselho, ele tem feito uma ação nos municípios de norte a sul do Estado e também nos bairros, nós chamamos de cartografia afetiva, onde a gente discute a questão de identidade e pertencimento. Então, eu acho que é uma discussão extremamente importante, está muito relacionada com o que a Amal e a Maralice trazem para a gente. Então, eu faço esse convite para nós construirmos essa discussão. Nós precisamos que as questões ligadas a patrimônio histórico, artístico, ambiental, elas estejam mais próximas dos cidadãos. E, se nós não construirmos dessa forma, no futuro, a gente não vai ter esse patrimônio e não vai ter essa questão que é importante, o pertencimento e a identidade. A Associação de Moradores de Alaranjeiras, ela há muitos anos vem criando essa ação efetiva sobre patrimônio. Eu estive em Campo Grande, estive em Marechal Hermes e eu vejo que existe uma vontade imensa dessa discussão para a gente ter uma cidade mais gentil, mais correta, mais fluida. E eu encerro a minha fala, Vossa Excelência, obrigado pela oportunidade, é muito importante para o IAB e, no caso, o CAR e RJ estarem aqui nessa discussão. Uma boa tarde a todos. Então, agradecendo a todas e todos da mesa, todas e todos do plenário, vejo uma maioria de mulheres aqui no plenário e uma participação muito forte dos moradores e também respostas que foram dadas na medida do possível na competência dos órgãos convidados e também lamentando a ausência dos que convidados não puderam comparecer, provavelmente mais adiante o processo de licenciamento ou não. Vai avançar, como foi dito, não há ainda algumas peças, o processo de tramitação na Assembleia vai passar por outras comissões e nós vamos continuar com a tramitação do processo aqui. Agradeço a todos, está encerrado a sessão, mas não a luta pela cidade do cidadão mais sustentável, mais humana e mais bela. Boa tarde a todos. Aplausos 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 Aplausos